Se estivermos ao vivo, boa noite. A gente começou agora. Olha que alegria. Foi! Olá, viajantes. Sejam bem-vindos. Confere aí pra gente se a gente está ao vivo ou não. Dá um... Assim, ó. Dá um F5. Dá um atualizar aí. Hoje a gente está sendo trollado. Estamos sendo trollado. Estamos tentando começar e depois fala por que atrasa. Às vezes atrasa porque o negócio quer atrasar. Começou. Então vamos dar a nossa introdução direito? Começou. Ele fez assim pra mim. Aqui está indo. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir também. Está lá. Olha lá. Está assistindo já. É que é o seguinte. Vou explicar pra vocês o que está acontecendo. A gente tentou começar duas vezes e não foi. Empacou. Então a gente ficou aqui dando boa noite pra vocês. Vocês não estavam ouvindo o nosso boa noite. Quando vocês começaram a ouvir a gente, a gente estava cagada aqui rendida. Então a gente vai fingir que nada aconteceu. Eu vou fazer como um bom amorista. Eu vou falar. Eu vou sair do palco. Vou voltar. Quando eu voltar. Seja pro lado. Aquela coisa. Tá bom? Então a gente vai começar agora. Agora 3, 2, 1. Olá, viajante. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu tenho um recado pra você que deseja faturar milhões de reais com um canal muito bom de cortes do Vênus. Não é, Cris? É exatamente isso. Você pode ter o seu canal de cortes à vontade. Corte mesmo. Publique mesmo. Divulgue o Vênus. Porém, contudo, entretanto, todavia, você só pode fazer isso depois que o vídeo estiver upado, uploadizado, subido. Enfim, é essa coisa toda aí. Quando ele estiver valendinho lá, postado, aí você pode fazer os seus cortes antes disso. Não, porque senão a gente te dá um strike. É isso. Mas nós temos o nosso canal de cortes oficial na descrição, só que aproveita o papo na íntegra depois que você vê os cortes, beleza? Outro recado sobre as mensagens na Twitch. Nos mandem bits, perguntas pra nossa convidada, perguntas pra gente, cantadas, mande qualquer coisa. Pedido de casamento. Pedido de casamento. Tudo. E anunciem o produto de vocês ou a empresa de vocês conosco também. Funciona da seguinte forma. Nós temos um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 300 bits, as próximas 5 custam 600 bits e as últimas 5 custam 1.200 bits. Mas se você quiser fazer uma propaganda aí, custa um pouquinho mais, que é 5.000 bits, só que vai ser a propaganda. Não tem Marina Rui Barbosa que fale do seu produto como a gente. É isso. A galera do Insta fica até com inveja. Nossa, loucura. Hashtag publi. Agora, pra não ser a nossa convidada, o que aconteceu? A gente ficou aqui nessa enrolação? Fala, fala. Peraí que a gente esqueceu do Prime. Ah, é? É o Prime, que inclusive no último dia a galera foi parceiraça nossa. Foi massa. Você que tem o Amazon Prime, você pode linkar a sua conta com a Twitch e você ganha uma sub por mês, uma inscrição grátis por mês pra você oferecer lá a quem você quiser. E esse mês é óbvio que você vai oferecer pra quem? Pra gente. Março, mês da mulher. A gente vai... Todo mês a gente vai inventar uma desculpa. Por exemplo, mês que vem. Páscoa, abril. Vida. Quem dá a vida? Uma mulher. Maio. Maio, mãe. Mãe é o quê? Mulher. Festa junina o quê? Junina. Ah, pronome, artigo feminino. E aí a gente vai inventando uma desculpa por mês. Júlia, aniversário da Cris. Agostou do meu aniversário. A gente vai inventar uma desculpa pra você dar a sua inscrição todos os meses pra gente, mas finge que você não sabe disso e dê a sua inscrição pra gente agora. Vamos apresentar a nossa convidada? A gente ficou aqui enrolada no início e a gente esqueceu de perguntar a musiquinha que ela gosta. É verdade. Então eu vou apresentar ela de um jeito que eu tenho certeza que ela vai gostar. Fale. Bom dia, Anabela. Madrugou. Eu não consigo. Eu não tenho maturidade pra Anabela de Malhadas. Não tenho maturidade. Anabela de Malhadas. Nossa, essa foi acho que a melhor coisa que você fez pra mim na vida, Cris, dos anos que a gente se conhece de amizade. Então com vocês, Mariana Brito, senhoras e senhores. Ela que é jornalista, ela que faz análises de política, ela que faz textos polêmicos na internet. Tretas. Treteira. Treteira profissional. Se não fosse pra tretar o quê? Eu nem vinho. É isso. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Cara, eu não sei de onde você é com esse sotaque maravilhoso. Sou de Recife. Ah, perfeita. Forcei agora. Não foi legal. Não sou de Recife. Quando pergunta de sotaque, peraí que eu vou carregar. Não, a gente baixa um personagem, né? Então você é mano? Sou de São Paulo, velho. Meu. Meu. Aí. Mas você tava falando da Anabela e eu parei pra te apresentar direito. Pode falar da Anabela, esse amor de vida que a gente divide. Cara, Anabela. Essa paixão. Anabela foi assim, eu e a Cris a gente tava voltando de algum lugar algum dia. A gente teve jantar. Eu embriagada e a Cris sóbria como sempre. E a Cris era assim, 5 da manhã, tava quase amanhecendo, a gente no carro, a Cris dirigindo, eu do lado dela. Ela para o carro no meio da estrada, eu não tô brincando assim, São Paulo, tudo deserto, não tinha ninguém na rua, de madrugada. Ela para o carro no meio da estrada e fala assim, tem uma coisa pra mostrar pra vocês que vocês vão adorar. Falei, mas agora, Cris, é? É, o Bruno tava junto. Aí ela sacou, tava, meu marido tava junto, sacou o YouTube e falou assim, assiste isso aí. Nossa, mas assim, foi, eu tô falando, sabe, foi a melhor coisa que a Cris já fez por mim na vida, foi me apresentar a Anabela de Malhadas. Quem não conhece... Madrugou. Madrugou. Quem não conhece a Anabela de Malhadas, assim que terminar esse vídeo, vá assistir com o CCT. Um beijinho pra si. Um beijinho pra si. Anabela de Malhadas, eu vou resumir, Anabela de Malhadas. É um programa de rádio, de Portugal, que tem um, esse vídeo, ele tá no YouTube, mas ele não é um vídeo, ele é só o áudio. E aí eles colocaram a legenda pra você acompanhar, é um locutor de rádio que atendeu uma participante, ponto, é isso. E eles fazem uma, sabe aquela brincadeira, tipo, pacote de feijão, quantos grãos de feijão tem? E aí você chuta e quem chegar mais perto do número ganha. Eles fazem isso na rádio, então tem o número pré-estabelecido, as pessoas ligam. Mais pra frente, Anabela. E dão um chute. E a Anabela não consegue dar um chute. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Depois a gente vai assistir juntas aqui. Ela não consegue falar um número anatório. Mais de 4 quilos, Anabela. É porque... 3,800. Ela fala assim, é entre 4 e 4,5. Aí ela fala, 2,150. Aí ele, não, é mais pra frente. Mais pra frente, Anabela. O sotaque dá graça. São 4 minutos aproximadamente. É por aí, é por aí. De pura felicidade. Alegria intensa. 4 minutos, parados, no meio de uma rodovia em São Paulo, deserta, de 5 da manhã, assistindo Anabela de Malhados. Essa é a mesma coisa. Aleatório pra caramba. Se não é assim, não é Cris Paiva. Como tudo que acontece. Se ela rodar de Cris Paiva. Continua minha amiga, depois disso não acaba mais. Se eu continuei sua amiga depois que a gente foi pra aquele cara o quê? Cantar perla. Não, agora eu quero ir. Na madrugada. Foi essa. Não mando nada. Eu tenho esse vídeo, hein? Eu tenho esse vídeo. É porque a Mari é uma pessoa fina, entendeu? Ele é grande. Ah, ela é? Com certeza. E aí, eu acho que o Bruno falou assim, você não anda mais com a Cris. Chega. Porque ela está te levando pro mau caminho. A gente teve que se afastar depois. Ela está te levando pro mau caminho, cantando perla no Karol. Porque, sabe, você não é assim. E o que você está fazendo em São Paulo? Conta pra gente. Ah, a vida me trouxe. Eu vim pra cá tem dois anos, eu acho. É, vai fazer dois anos já. Eu morei em Recife a vida inteira. Mas, em 2019, eu conheci o Bruno. Que eu já conheci o Bruno há muito tempo. Mas a gente começou a namorar, enfim, em 2019. E foi morar junto, porque eu sou dessas. Você não vai contar isso assim? Não, perguntei. Começou a namorar quando? Como? Conte, que vocês foram pra um jantar. Não, 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 não. Não vou contar. Não, não mesmo? Não vou contar. Faz jeito, conta, conta, conta. Não, então, vamos lá. Eu e o Bruno já se conheciam da internet há muito tempo. Porque ele é cientista político, fala sobre política também, escrevia, enfim. E eu também. E aí a gente se conhecia aleatoriamente do Twitter, do Facebook. E um belo dia a gente começou a conversar pelo Instagram. Essa conversa durou alguns meses, assim, virtual. E um belo dia ele tava, foi pra Recife a trabalho, diz ele, né? Mas eu sei que ele foi porque ele queria me ver, mas enfim, ele nunca vai assumir isso, tudo bem. E aí a gente se encontrou. A gente marcou de se encontrar. Só que ele falou assim pra mim. Primeiro que, pra eu entender que o Bruno tava interessado, até hoje eu não tenho certeza, né? Porque ele nunca deu... Vocês estão casados. É, a gente faz homens, assim, eu não tenho tanta certeza, assim. A gente... Eu foi uma luta, né? Porque eu não conseguia... Ele não dava indício. Ele sempre foi... A Cris sabe, né? Sempre foi um cara muito... Extremamente reservado. É, muito na dele, assim, muito tranquilo. E não deixava claro. Não deixava claro. E eu ficava assim, mano, mas ele não vai... Eu não vou saber nunca. Você tá parecendo o Arthur. E eu me sentindo caladinha, assim, humilhando, me humilhando. Enfim. E aí ele foi pra Recife, né? Deu essa desculpa. Ah, eu tenho uma coisa de trabalho pra fazer em Recife. Foi lá. E ele falou assim, ah, vamos se ver. E ali eu tive certeza que ele não queria nada comigo porque ele mandou essa. Ele falou assim, ah, chama uma galera pra gente se encontrar. Falei, galera? Claro que não, querida. Falei, tá bom. Vou chamar. Não chamei ninguém. Fingi que ia chamar um pessoal, amigos em comum, que a gente tinha, né? A gente sempre teve muitos amigos em comum. E aí chegou no dia, na hora, eu fui sozinha pro restaurante com ele. O restaurante tem a luz de velas num lugar maravilhoso, com uma vista belíssima. E aí, cadê o pessoal? Falei, ah, então ninguém pode vir, que pena. Somos só nós dois. A luz de velas. É, a luz de velas. Exato. E o garçom trouxe a aliança. Isso. Ninguém pode vir, por quê? Porque eu não chamei. Aí eles não puderam vir. Faltou um negócio aí chamado convite. E aí, nesse dia, nesse evento, foi um evento, a gente foi pro restaurante e tal, e conversa vai, conversa vem. Eu, agora pensando, acho que eu sou meio louca mesmo, né? Mas, enfim. Ainda bem que você tocou nesse assunto. A gente nem ia te falar. Eu acho que eu preciso procurar um médico. E aí, nesse dia, o conversa vai, conversa vem. A gente trocou uns beijos, né? Óbvio. E aí, eu virei pra ele e falei assim, você vai casar comigo. Primeiro dia que eu vi o cara pessoalmente. Você tá entendendo? Eu vou dar uma palavra. Emocionada. Hashtag tocada. Emocionada. Só que você conseguiu. Não, aí ele olhou pra minha cara e riu. E na hora, eu tive um surto de consciência. Falei, meu Deus, esse cara nunca mais vale pra minha cara. Que louca. Aí eu ri e falei, haha, tô zoando. Aí ele, ah, então tá, né? Ufa, ele chega, suou na hora que assim, eu tava com a pizza embaixo do braço. Eu não consigo visualizar o Bruno com uma pizza embaixo. Não cabe. E aí eu falei, não, beleza, né? Ele vai esquecer isso. Tá todo mundo bêbado. Já tava chapado de vinho. Eu falei, não, ele vai esquecer isso. Claro que ele não esqueceu, né? Aí, vai e vem. Deu, não deu. Acontece que casamos. E estamos aqui. Ou seja, eu estava certa. Não mentiu. Foi uma premonição. Não menti. E aí, foi assim que tudo aconteceu. Dessa forma. Queria, você ia estar chocada? Você sabia dessa história? Não, eu sei. É porque... Cada vez que você escuta... É. Porque cada vez parece que foi mais rápido, entendeu? É. Não, claro que isso levou um tempo, tá, gente? Tô falando assim. Levou, assim, 44 minutos. Só teve isso que acontecer. Mas foi bem rápido. E a gente começou a namorar. E depois, ele voltou. Ele morava em Brasília, na época. Ele voltou pra Brasília. Eu fiquei em Recife. E aí, meti o louco. Falei assim, ó. Não vou namorar de ponte aérea. Não tenho idade. Eu, 28 anos. Não tenho idade pra namorar à distância mais. Então, é melhor a gente terminar. Aí, ele virou e falou assim, ué, mas só tem essa opção? Eu falei, claro. Ele não. Vem morar comigo. Eu falei, tudo bem. Então, já tô com a mala pronta. Pode comprar a minha passada. Era só o que eu queria. E aí, fomos morar juntos em Brasília. Em 2019. Eu posso estar falando, mas dá. Tá tudo errado. Vocês ignorem. Mas acho que foi 2019 mesmo. E aí, a gente morou quatro meses. Foi 2019. Moramos quatro meses em Brasília. E aí, ele veio pra cá a trabalho. Eu vim junto. Vim a teracolo. E a gente veio inicialmente pra ficar duas semanas aqui. Você lembra disso? Lembro. Almoçamos naquelas duas semanas. Exato. Eu vim pra passar duas semanas e nunca voltei pra Brasília. E aí, a gente ficou. E as coisas? Então, aí depois a gente alugou um apartamento aqui. E aí, eu fui pra Brasília. Fiz a mudança e voltei pra São Paulo. E tô aqui até hoje. É isso. Essa é a minha história. E vocês têm as ideologias, as opiniões parecidas? Já começou a pegar na... Não. É, porque eu imagino que o cara... Claro, senão eu não teria casado com ele. O cara da ciência e as políticas. Você também, analista de política. Quero saber se teve uma... Tem, tem. Uma divergência, uma treta. Nunca teve, não. Assim, sempre foi muito de boa. Quando a gente discorda, é porque geralmente eu tô errada. E aí, depois eu percebo que eu tô errada. Mas é muito difícil. Assim, a gente tem muita afinidade de pensamento, de posicionamento. É muito parecido. Foi justamente por isso que a gente se conheceu, né? A gente escrevia sobre política, os dois, do mesmo lado. Assim, sobre as mesmas coisas. E não tem muito essa coisa de desentendimento por causa de posicionamento político, nem nada. E é o que eu tô falando, é sério. Às vezes eu falo, ah, eu não acho que é isso, não. E depois eu falo, é, você tem a razão. É isso mesmo. Mas é super, super de boa. Sim, é que a galera acha que não dá pra mudar de opinião, né? Sim, claro. Você tem uma opinião e você tem que continuar nela e argumentar com ela. Às vezes você olha e fala, faz sentido o que ela disse. Sim, com certeza. Eu mudo a opinião todos os dias, sabe? E você recebe muita mensagem de gente que mudou de opinião depois de assistir seus vídeos e tudo, né? Eu sei porque eu acompanho suas stories. E aí eu sempre vejo você postando a galera te mandando. Nossa, eu assisti teu vídeo, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha, enfim. É, isso pra mim, Cris, é a coisa mais legal de estar na internet, assim. De fazer o trabalho que eu faço, sabe? Porque saber que as pessoas tiveram contato com um lado da história que elas não tiveram nunca. E a partir dali elas fizeram a reflexão e viram que não acreditavam naquilo que elas achavam que acreditavam. E acreditar isso a mim é muito legal, assim. É muito gratificante, né? Falar, pô, por causa de você eu descobri isso e aí eu fui pesquisar e aí eu fui estudar o assunto e vi que você tinha razão nisso aqui e eu acho que é isso aí. É, eu acho legal que sempre nos seus vídeos você insere isso. Tipo, ó, eu tô falando, mas pesquisem, leiam, eu li. Isso aqui é a minha interpretação disso, minha análise. Essa postura é muito boa, né? Ela dizer, não acredita em mim. Exato, não acredita em que eu falo. Não acredito em mim. É, mas o pior é que assim, a ideia é justamente essa, que a pessoa não acredite. Porque as pessoas chegam até mim, já tendo acreditado em tantas coisas, eu não quero ser mais uma pessoa que vai falar de um jeito bonitinho, persuasivo, que elas vão falar, ah, ela tá certa. Eu não quero isso. Eu quero justamente que elas saiam da caixinha, entendeu? Do senso comum ali. Então, quando eu falo, não acredite em mim, é porque eu realmente quero que ela olhe e fale, ah, claro que você tá, isso não pode ser real. Vou pesquisar. E aí, no que ela vai pesquisar, ela volta e vê que eu tava certa. E às vezes você para e olha as mensagens da galera, sei lá, dando um contra-argumento, eu vou dizer assim, mas não precisa ser um ataque, né? Um contra-argumento, você olha e fala, caramba, eu não tinha pensado nisso também. Sim, acontece muito. Acontece muito. Já mudou de opinião por conta de um seguidor? Por causa de seguidor, por causa de amigos ou conhecidos que têm opiniões diferentes da minha. Eu acho isso muito saudável, sabe? Assim, é claro, você busca se relacionar e ter amizades com pessoas que têm afinidade com você, de valores, né? Assim, eu não vou, por exemplo, existe algo que eu condene fortemente e eu não vou ter uma relação com uma pessoa que abraça aquilo, que ama aquilo. É uma coisa muito complicada, porque uma hora isso pesa, uma hora a conta chega. Sim, sim. Mas posicionamento, assim, pontual sobre as coisas, isso é muito na superfície, entendeu? Não vai de maneira profunda em quem as pessoas são. Então, acontece sim. Eu tenho vários conhecidos e amigos e parentes e muitas pessoas do meu convívio, menos talvez, porque são muitas pessoas que estão em Recife, eu estou aqui em São Paulo hoje, então menos contato. Mas eu tenho várias pessoas no meu ciclo de amizade que não pensam como eu. E está tudo bem, entendeu? Nem por isso você cortou. Eu não vou matar essas pessoas, não vou cortar. Gostaria. Ufa! Gostaria, mas eu não vou. Isso não condena a relação, entendeu? Porque condena a relação são outras coisas. Então, assim, muitas vezes, justamente por você se permitir ouvir o que as pessoas têm a dizer, você acaba vendo que, pô, nisso aqui eu realmente estava errada. Ou então, é, eu não tinha pensado nisso. Ou então, é, eu acho que o que eu penso faz sentido, mas isso que você falou talvez complemente. Talvez tenham dois problemas aí. Então, você vai pesando a vida, assim, porque nem tudo é 8 ou 80, né? Existem muitas nuances e a gente precisa entender isso. Se você não entende, você está na merda, porque você vai ficar repetindo sempre um discurso pronto ali, não muda, então você não cresce, você não evolui, você não pensa. Fica papagaio, né? E eu não quero ser essa pessoa, né? Óbvio que eu tenho coisas, assim, que eu estimo muito e que eu cheguei num ponto que eu falo, não, isso aqui eu não abro mão. Eu acho que isso aqui é o certo. Mas, são coisas, são valores muito fortes pra mim, são minha base. Agora, opinião política, por exemplo, cara, quem tem opinião política formada hoje está na merda, porque amanhã vira tudo, você não sabe nada, você estava ano passado. Eu olho, você tem ideia, às vezes eu olho meus stories, que eu savo muita coisa em destaque, né? Coisa de assunto importante, e eu falo, caramba, eu não penso mais assim. E eu deixo lá, porque eu quero que as pessoas olhem e falem, pô, ela mudou de ideia, então eu também posso mudar de ideia, porque a vida é isso, né? Então, se você não se permite ouvir o outro lado e ver o que está acontecendo, você fica ali. E outra, você começa a se cercar numa bolha de pessoas que só pensam como você, só endossam o que você fala, e aí você fica ali achando que... Não evolui, né? Exato, você não evolui, você não reflete, você não pensa. E aí eu acho que é isso, acho que dessa coisa da internet, o que a internet me trouxe com relação a isso foi algo muito grandioso pra mim, de poder chegar lá, falar pras pessoas o que eu penso, o que eu estudo, o que eu conheço, dividir com as pessoas, e a partir disso elas terem algum tipo de transformação. Teve gente que já chegou pra mim e falou assim, cara, você salvou meu casamento, porque eu estava com as ideias super erradas aí, tipo, meu marido era um cara super legal comigo, e eu surtei achando que o cara era machista, que ele só queria me prejudicar, e aí quando eu vi você falando, eu vi, não, peraí, o cara está sendo bacana, porque acontece, claro que existem outros que são, mas nesse caso especificamente, dessa pessoa ela estava se referindo a um companheiro que era massa pra ela, que era um cara super do bem, que ajudava, mas ela acabou confundindo as coisas porque ela estava tão, sabe, naquela ideia, que quando ela teve contato com uma outra realidade, ela falou, putz, isso talvez esteja prejudicando até o meu casamento, e ela repensou várias coisas, e me escreveu e eu fiquei feliz da vida, porque no final das contas, se eu não estou lá pra fazer isso, eu estou pra quê? Né, se a ideia é justamente essa. Sim, tem que impactar, mudar a vida das pessoas. Você tinha feito um conteúdo sobre o quê pra ela abrir os olhos? Sobre feminismo. Foi um dos seus conteúdos mais impactantes, não foi, Mari? Eu acho que sim. Na internet, assim? Eu acho que sim. Porque eu lembro que foi uma época que o seu Instagram deu uma bombada, assim, não que já não fosse, porque já era, mas chegava muita gente todos os dias, porque muita gente divulgou pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. É, tipo assim, olha esse absurdo e divulga, que as pessoas adoram fazer isso, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É isso. E aí, muita gente que chegou pelo absurdo acabou ouvindo e entendendo. Isso é uma outra coisa muito interessante também. A gente que veio com ódio no coração, assim, sangue nos olhos, querendo me matar. E aí falou assim, putz, eu vim com ódio aqui, porque uma amiga minha repostou seus stories e eu assisti com raiva. E aí, eu comecei a ver e falei, putz, talvez seja isso aí mesmo. E aí, eu fui pesquisar e vi que você tava certo. Fiquei com raiva de você e com raiva de mim. Porque você tava certo e eu tava errado. E aí, o pessoal muda de ideia. Tem muita gente que chegou, assim, no meu perfil por causa desses stories, que eu acho que talvez tenha sido os que mais repercutiram, assim, do que eu já fiz. Até hoje, de vez em quando, alguém vai lá, cata, acha e publica e dá um boom de novo. Aconteceu muito isso. De muita gente que chegou, assim, com sangue nos olhos, reita mesmo, querendo me matar. E aí, ficou e gostou de mim. Eu sou irresistível. Você tem uma cena com essa galera querendo te bater, te ameaçando? Já não é a primeira vez que isso acontece. Não, eu sou uma pessoa que... É porque eu sou muito fofinha, né? As pessoas querem... Não, mas é... É, tem isso, né? O pessoal quer me bater. Gente. Já teve lá atrás. Antes dessa coisa toda de internet, você já teve um atrito aí político, com gente indo atrás, te ameaçando? Foi, me ameaçando, me ameaçando a minha família. Treta pesada, assim. Quando eu morava em Recife, só pra contextualizar a história, porque o pessoal tá assistindo aqui falando, ué! Quando eu morava em Recife, né? Eu já... Porque, assim, eu escrevo sobre política há muito tempo. Já tem, acho que, 11 anos que eu escrevo sobre política. Desde 2009. Eu tava na escola ainda, de ensino médio. Depois a gente vai voltar nisso daí. Como que você se interessou por temas que todo mundo foge. E aí, eu já escrevia sobre política naquela época. Enfim, em 2014, quando rolou aquela eleição que polarizou o Brasil, definitivamente, né? Da Dilma com o Aécio. Eu fiz a cagada de votar no Aécio. Desculpa, gente. Me perdoa, Brasil. Mas eu também não podia votar na Dilma. Enfim, eu já tava entre a cruz e a espada. Não que tenha melhorado muito desde então. É, enfim. Estamos num constante cruz e a espada. Estamos, eternamente. Mas é o que que acontece? Eu, enfim. Por razões... O brasileiro gosta de votar errado e se arrepender. Agora foi a Carla Dias. Pois é. Cara, não tem jeito, né? A última vez que o brasileiro votou certo foi no final do El Tcham. Da Loura. Foi a última vez. De lá pra cá, o Brasil só desandou. Mas, enfim. Então, era 2014, né? Só resumindo a história. Era 2014, eu estava na rua fazendo o que eu sabia fazer, que era tretar com as pessoas na zoeira. Eu tava fazendo campanha, enfim. E aí, eu passei por um... Com meu irmão e uns amigos que estavam comigo. Passei por um pessoal que tava reunido fazendo campanha pra Dilma. E eu tava, assim, a caráter, né? Então, rolou uma discussão ali. E eu fiquei na minha, enfim. Mas, rolou uma discussão e teve um cara que veio pra cima de mim e puxou uma bandeira que eu tava na minha mão, arranhou meu braço, enfim. E eu não levo desaforo pra casa. Então, eu fui pra cima do cara. Só que o cara tinha uns dois metros de altura. Aí, eu falei, esse cara não tá louco, ele não vai fazer nada comigo. E era uma multidão, né? E aí, eu fui ter a satisfação com ele. Falei, cara, você tá louco, você me machucou, não sei o quê, enfim. No que eu falei isso, rolou, começou a rolar uma discussão. E um grupo, assim, de pessoas me cercou e começou a me bater. Bater mesmo, assim. Pegaram, sabe aquela bandeira de comício, né? E começaram a me bater com a bandeira. Eu saí estrupiada, assim. Parecia um gato. Depois de um caído, décimo segundo andar de um prédio. E só consegui sair porque uma menina que estava no meio... Até hoje, eu devo ser essa menina. Nunca encontrei ela, mas um dia eu vou encontrar. Ela estava no meio. Ela tava lá, petista, fazendo campanha pra Dilma. Ela me puxou e falou assim, saia daqui agora. Vá pra uma delegacia e eu vou depois por você. Vou lá pra depois por você. E eu fiquei tão atordoada, assim, e saí, enfim, aí fui. Caramba, ela salvou a tua vida. Salvou, ela me puxou, assim, saiu me arrastando, enfim. E aí, meu irmão também veio. E foi uma loucura. Tô resumindo bastante a história, né? Só que dali eu fui pro IML, fiz exame de corpo de delito. Fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Foi uma treta. E a gente tava no carro do meu irmão. Então, o pessoal que tava lá no comício tirou foto da placa do carro do meu irmão e começou a divulgar na internet, falando que, assim, citando a galera aí atrás dele. E meu irmão é policial, né? Então, assim, ele ficou com o cu na mão, assim, com medo. Porque achou que poderia dar um tipo de besteira. E recebendo ameaça, ameaçando minha família. Nós vamos encontrar você. Meu irmão ficou, assim, uns 15 dias indo pra delegacia de ônibus porque ele tava com medo de sair com o carro. Você pega de surpresa. Então, foi bem complicado, assim. Foi uma situação bem chata. Mas que passou, né? O que que deu? Você fez o BO? Fiz o BO e, como tudo aqui no Brasil, não deu em nada. A gente até acabou achando, assim, porque a gente conseguiu recuperar as imagens das câmeras de segurança, do semáforo, enfim. Conseguiu encontrar algumas pessoas. A gente fez uma... Prestou uma queixa-crime depois. Mas acabou que não deu em nada, assim, no final das contas. Não deu em nada. E da outra vez, assim, eu já me meti em muita treta. Teve uma outra que foi no Twitter, né? Não sei se você lembra. Que foi... Na época do impeachment da Dilma, eu fiz uma piada, gente. Eu tinha um perfil chamado Socialite Morena no Twitter. Que era uma sátira à Socialista Morena, que é a Sinara Menezes. Eu fiz um perfil de sátira e as pessoas levavam a sério o que eu publicava. A minha bio no Twitter era ex-BBB, Miss Brasil 2010 e várias outras coisas que, obviamente, eu não era. Mas o pessoal levou a sério. Então, eu fiz uma piada lá na época do impeachment. Eu falei assim, ah, se vocês forem pra rua, porque tava aquela onda de, ah, é porque o pessoal vai protestar e ganha pão com mortadela. Falei, bom, se vocês forem protestar pra Dilma sair, eu pago 10 reais pra cada um. E falaram, nossa, olha só, de onde é que vem esse dinheiro? De onde ela tá tirando esse dinheiro? Gente, eu não tenho onde cair morta. Não tem dinheiro nenhum. Era uma piada. E aí, caiu, assim, eu fui parar no Brasil 247. Até hoje tem. Até hoje, você entra lá, eu vou mandar o link pra vocês. Até hoje tem lá a matéria deles me difamando, me acusando de querer dar um golpe de Estado. Aí, assim, foi um buruçu no Twitter. A cara da Cris é ótima. Não, eu tô amando, eu não sabia disso. Você não lembra essa história? É o Danilo Gentili, saiu a minha defesa na época. Foi uma loucura, assim, a galera... Na época, o Twitter era um negócio mais civilizado, assim, né? Sim, um pouco mais. Era um pouco mais, não muito. Nunca foi muito, mas... Era mais alegre. Gente, foi, 2009, 2010. Era maravilhoso aquilo, era uma delícia. Era só meme. Era só meme. Era só clube de cantor também. Mara, não, era divertido. A gente fazia... A galera assistia junto o que passava na TV, comentando, fazendo piada, rindo. Até carnaval a gente comentava. Não tinha essa de... Ah, porque eu isso, eu aquilo. Não, era só brincadeira, cara. Era só brincadeira. A galera conseguiu... Estragaram o Twitter. Poliquizar o Twitter. A brincadeira era levar para os trending topics. Esse era o auge. Você queria levar uma tag? Aí todo mundo se juntava. Ai, vamos subir a tag. Nossa, mas Twitter eu usava nessa época, 2008, 2009, para retweetar vídeo de gatinho. Os primeiros memes. Sabe, de bichinho tomando banho. Era isso. Aí eu politizaram o Twitter. O Twitter virou uma tragédia. Mas eu estou lá ainda. Eu gosto de usar o Twitter. O Twitter é muito bom para você se informar, né? Totalmente. É bom para informar e ele é bom o tempo real. Foi através do Twitter que eu descobri a hora que a Carla Dias ia entrar na casa hoje. Então assim, o Twitter é muito importante. Eu amo que você joga assim, não é por terra. Você pisoteia aquela história de, ah, BBB, vou ler um livro. Porque eu não conheço ninguém que leia mais do que você, Mari. Você é a pessoa que eu conheço que mais lê. Ah, eu conheço várias pessoas que leem mais do que eu. É porque você é a minha referência. Aí no seu grupinho tem mais, entendeu? Mas do meu grupinho, você é que mais lê. Eu acho que as pessoas... E ela assiste BBB. Então assim, para com isso, gente. Só esclarecendo aqui que eu também não quero queimar a minha reputação. Eu não vou colocar assim, assistir, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu estou acompanhando esse BBB. Não, é pior que eu assisto. Eu tenho Globo Play, garoto. Eu assinei Globo Play para ver o negócio. Mas assim, eu nunca vi Big Brother. Eu usou as outras edições assim. Eu ficava sabendo do que todo mundo sabia, né? Ah, o cowboy ganhou em 2004. Sei lá, eu sabia. O alemão ganhou. Mas eu não acompanhava. Nunca acompanhei. Esse, por causa das tretas. Por causa da motivação, né? Por causa da militância. Todo mundo falando sobre isso o tempo inteiro. Te cobram muito opinar? Não. Sobre o Big Brother, exatamente não. Sobre o assunto que está no Big Brother, sim. De cancelamento. A militância, o cancelamento, tudo mais. Isso sim. E aí, eu falei. Pô, eu preciso saber o que está rolando, né? Até porque isso também faz parte do meu trabalho, de certa forma. Eu comento sobre essas coisas. Independentemente de onde elas estejam. Se a militância, se essa pauta de cancelamento está no Big Brother, eu vou ter que ir lá ver o que está rolando. E aí, eu comecei a ver. Poxa, eu vou ter que ir lá ver o que está rolando. Aí, assim, às vezes a gente precisa fazer um sacrifício. Ai, droga! Foi tão chato, gente. Tanto que eu assinei o Globo Play. Mas aí, esse eu vejo. Eu não consigo ver todos os programas, todos os dias. Eu não vejo, mas eu sei tudo o que está acontecendo. Inclusive, nesse momento, a Viih Tube está tomando mais zoeira. Não está. Com certeza não está. Com certeza, isso é fake news. Mais tarde, a gente vai falar só sobre... Vamos, depois a gente entra nesse assunto. Mas aí, a Yassi estava falando como foi que você se interessou por esse universo. Sim, porque quando você está nessa época de colegial, você só se interessa por esses temas mais densos para o vestibular ali, no máximo. Ou em beijar pessoas, né? Exato, para conquistar e falar, ai, vou falar de política. É, não, mas é porque, assim, já não lembro exatamente com que idade, mas 13, 14 anos, vamos colocar assim, eu tinha uma amiga na escola chamada Carla, que inclusive hoje ela está... No Big Brother. Carol Conká. Carla Conká. Ela, não é Dias, tá? Ela acabou indo para a política mesmo, assim, de disputar a eleição e tudo mais. Mas, na época, era engraçado porque ela falava sobre política, ela gostava de política com 13, 14 anos. E a gente ficava tretando, eu e ela, porque eu defendia o Lula, falava, não, o Lula foi o melhor presidente do país. E ela defendia o Fernando Henrique. E ficava eu e ela tretando, eu defendendo o Lula e ela defendendo o Fernando Henrique. Isso com 14 anos, 13, 14 anos. Então, assim, os amiguinhos da escola se juntavam para ir para a quadra, para beijar na boca, brincar de... Qual é o daquela brincadeira que você tapa o olho e faz... Salada mista? Salada mista. Era um prato cheio, então. É, mas eu não entendia nada. Era assim, era bem superficial. Era só essa brincadeira e tudo mais. Quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, 17, 16, 17 anos, 18, aí eu comecei a me interessar por movimento estudantil. Eu era de esquerda, eu fui de esquerda, boa parte da minha adolescência. Dizem que quem não é de esquerda com 20 anos não tem coração, e quem é de esquerda com 40 não tem cérebro. É, eu não cheguei nos 40 ainda, mas já temos um cérebro. Então, onde é que eu estava mesmo? Ah, então eu... 17 anos. 17 anos, comecei a me interessar por movimento estudantil, esses movimentos que tem na escola, que tem na faculdade, na escola, enfim. E ali eu comecei a escrever sobre política, com 18 anos, talvez, 17, 18, eu abri uma conta no Twitter. No começo era só gatinho fofinho, depois o Twitter começou a virar um lugar onde as pessoas falavam sobre política, sobre os acontecimentos que estavam rolando, e eu comentava sobre aquilo. E, obviamente, o Twitter limita muito a gente, porque, enfim, são 144 caracteres, 140, enfim. E aí o pessoal falava assim, ah, eu gosto que você escreve, você escreve bem, por que você não vai para o Facebook? Foi quando o Facebook explodiu na época, e lá você escreve textos mais longos. Falei, ah, será? Ah, vou fazer um teste. Aí eu escrevi o primeiro texto no Facebook, depois eu joguei para o Twitter, e teve uma repercussão bem legal. E a partir dali, eu comecei a escrever bastante no Facebook. Foi como eu te conheci. Foi como a gente se conheceu. Através do seu Facebook. Foi algum texto seu que chegou até mim, eu falei, nossa, quero ser amiga dessa menina. Foi. E olha aqui. E aqui estamos. Olha aqui. Cá estamos. Mas ali eu comecei a escrever, né, no Facebook sobre política. E o que eu escrevia? Assim, eu contava muito a minha experiência, tipo assim, ah, eu penso assim, assim, assim. E foi justamente quando eu comecei a mudar de opinião. Comecei a deixar de ser de esquerda. E eu compartilhava isso. Eu falava, olha, hoje eu já não penso assim. Hoje isso aqui que eu achava, eu acho que agora é de outro jeito. E isso foi interessante, porque para as pessoas, é complicado você assumir que você mudou de opinião. E eu fazia isso. Eu postava todos os dias, publicamente. Ah, isso aqui eu pensava dessa forma, mas eu não penso mais. Porque uma vez que a pessoa te coloca numa caixinha, você fica ali. Você fica lá. É, nem ela quer tirar e nem você quer sair. Exato. E você tem que consumir tudo que está na caixinha. É. Você não pode estar nessa ca... Tipo assim, você não pode ser aqui, mas eu... Mas aquilo ali eu concordo. Não, não pode. Não pode. Furar a bolha, você não pode furar a bolha. É uma cartilha, né, que você tem que seguir. Sim. E ali eu comecei a compartilhar com as pessoas a minha mudança de posicionamento. Então, isso acabou fazendo o pessoal chegar até o meu perfil. E o pessoal começou a seguir. E aí eu fui escrevendo outros textos. Teve uma época que eu fiquei assim, bem... A gente sempre passa por isso, né? De você ficar um pouco... Não vou dizer radical, porque eu nunca fui muito radical. Mas com opiniões muito mais duras, assim. Que hoje eu olho e falo, nossa, nem penso mais desse jeito. Mas eu comecei a compartilhar isso. E aí alguns textos viralizaram, né? Então, tipo, teve um post... Você lembra daquele caso da menina do Rio, que foi estuprada por 33 homens e tal. Eu fiz um texto sobre aquilo. Aí esse texto, assim, bombou. E o Facebook, ele não é uma rede social tão rápida. Não era tão rápida, assim, quanto é o Twitter. Quanto é o Instagram hoje, né? Sim. Pra você alcançar muita gente, era mais difícil. E eu lembro que esse post teve, sei lá, 60 mil visualizações. Sei quantos mil compartilhamentos. E aí eu falei, nossa, legal. As pessoas gostam. Vou escrever cada vez mais. E fiquei escrevendo sempre. Então, tudo começou assim, né? Primeiro no Twitter, depois eu fui pro Facebook. E depois eu fui pro Instagram. Há alguns anos eu já tô no Instagram. Só que no Instagram eu falava pra quase ninguém, né? Assim, meu público era muito pequeno. Não tinha muita gente. O pessoal ainda tava super na vibe do Facebook. Hoje ninguém nem entra, né? Eu entrei no meu Facebook esses dias. Tive uma crise de rinite. Mas aí o que que acontece? Cheio de pó. Cheio de pó. Mas aí o que que acontece? Eu fazia a mesma coisa no Instagram. Fazia comentário, compartilhava post e tudo mais. Era a mesma coisa do Facebook, mas a sua cara. Dito por você. Eu não aparecia tanto. Eu escrevia mais, né? Fazia story escrevendo, assim. Acho que na época eu nem tinha story ainda. Era post mesmo, no feed. Uma foto e aí embaixo um texto. Era um texto. Porque o story veio depois, né? Sim. Desenvolveram depois. E aí no Instagram. Depois eu comecei a fazer... Quando surgiu o... Quando surgiu o stories. Eu comecei a postar nos stories. E aí fui salvando as coisas em destaque. E aí depois fui fazendo o vídeo. E várias pessoas foram chegando até mim por isso. Pro YouTube você nunca foi? Nunca fui pro YouTube. Inclusive tenho que ir. Mas alguém foi por você. Alguém foi por mim. Porque todos os seus vídeos estão no YouTube. Já pensou cortes da Mari Brito? Tem cortes da Mari Brito no Instagram. Tudo no YouTube. Várias visualizações. Tem uma seguidora maravilhosa que ela faz muito mais do que isso. Ela legenda pra inglês os meus vídeos. Ah, eu já vi. Ela pega todos os meus vídeos. Salva. O do feminismo, esse que bombou. Ela legendou. Eu queria lembrar o nome dela. Fulana, um beijo. Você é muito querida. Depois eu acerto com você. Mas enfim. Ela legenda todos os meus vídeos em inglês. Então assim. Eu tenho um alcance ainda maior. Porque em outra língua, né? E a galera pega o conteúdo e joga lá. Gente, você é a Glória... Como é o nome dela? Glória Álvares. Glória Álvares? Ah, sim. Glória Álvares. Do Brasil. Você? Porque a minha ainda tá mandando o seu vídeo para fora do Brasil agora. É, as pessoas fazem isso. As pessoas gostam muito de mim. A tia do Zap Internacional tá recebendo lá. Sua carinha. É isso. Fala, meu Deus. Isso tá acontecendo no Brasil? É isso aí. E aí você, com essa galera toda vindo, a ideia do clube de leitura foi uma necessidade que você sentiu? Como é que a galera tava se movimentando? Porque você sempre indicou livros, né? Sim. Você já fazia isso. Você falava leão esse, leão aquele. Qual é a diferença? Agora você tá mais perto. Você lê junto? É isso. Você meio que cobra? Faz chamada oral? É isso. Faço uma prova, um Enem. Não tô zoando. Não tem isso, mas tem quase isso. Assim, no final das contas, como é todo mundo adulto, a gente não precisa ter essa obrigação ali. Você vai fazer se você quiser. Mas a ideia que todo mundo faça e a grande maioria realmente segue a risca. Mas a ideia do clube... Até porque se matriculou... É, a pessoa pagou pra isso, né? Subentende que a pessoa tá afim. Exatamente. A ideia do clube surgiu justamente daí. Assim, eu compartilhava muito livro, porque tudo começou eu publicando, compartilhando minhas opiniões. E aí o pessoal vem com aquela que a gente tava zoando aqui no começo. Qual é a fonte? Arial 12. E aí o pessoal perguntava, mas onde é que eu leio mais sobre isso? Queria ler mais sobre isso. Me indica o livro aí. E eu comecei a indicar muito o livro. E daí, depois de indicar os livros, eu recebia uma outra... Tinha uma outra demanda, que era, putz, mas como eu não entendo nada sobre isso, eu leio o livro e fico perdida, porque o cara fala, mas isso aconteceu durante a Guerra Fria. Eu não sei nada da Guerra Fria. Eu não sei o que aconteceu. Ah, porque eu não sei nada sobre isso. Aí eu comecei a pensar, putz, talvez dê pra fazer alguma coisa com essa galera, né? Dê pra tentar ajudar de uma outra forma, que seja um pouco mais profunda. Sem simplesmente jogar o livro pra pessoa ler. Porque se a pessoa não tem uma bagagem mínima que seja, ela pode ficar um pouco perdida mesmo, porque são assuntos que não dominam, né? O pessoal que me segue não é a galera da política, não é a galera que estuda sobre isso. É, advogado, enfermeira, nutricionista, pessoal, nada a ver. É gente interessada em conhecer. É gente interessada no conteúdo. Exato. Não é gente da minha área. A partir de você, começa a pesquisar mais sobre isso. Exatamente. Então, assim, as pessoas não tinham muito contato com isso. E aí, a ideia do clube surgiu de uma conversa que eu tive com uma amiga, e ela falou assim, pô, faz um clube de leitura. As pessoas pedem tanto isso pra você, falam tanto sobre isso. Falei, caramba, parece legal. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, eu lembro que eu parei de falar com ela assim no WhatsApp, virei, sentei, peguei o computador e comecei a estruturar uma ideia de como seria um clube de leitura que eu gostaria de participar. E aí, eu montei tudo bonitinho. E foi muito rápido, assim, porque depois que eu criei, eu falei, nossa, eu acho que isso vai ser legal. Vou fazer. E aí, eu fiz, selecionei os livros, fiz uma escolha que eu faça a curadoria dos livros. São livros que eu já li, que eu considero que são importantes pra aprender sobre aquele assunto, né, que resumem bem o tema. E aí, eu fiz uma curadoria de livros, divulguei a lista. Falei, ah, vamos ver quem tá interessado, né. E aí, pra minha surpresa, acho que mais de 15 mil pessoas se inscreveram lá pra receber a lista. Calma, isso foi só pra receber a lista. Mas é muita gente já. É muita gente interessada, né. E aí, eu falei, nossa, muito bom. Mas eu pensava assim, ah, não. Na hora mesmo, valendo. Foi na hora valendo, não vai. Uma cem. Sei lá. Exatamente esse número. Eu lembro que eu escrevi no... Eu escrevi no bloco de notas do computador. Eu falei, caramba, se cem pessoas comprarem, vai ser muito legal. Eu vou dar aula pra cem pessoas sobre isso. Fiquei super empolgada. Só que eu falei pro meu marido assim, pô, mas essa é uma expectativa alta, né. Cem pessoas. Você acha que cem pessoas vão querer me ouvir? Aí ele falou, eu acho que vai ser muito mais se você tá se subestimando. Eu falei, não, imagina. Eu acho que vai ser cinquenta. Mas assim, o mais alto que eu acho que eu consigo chegar é cem. E aí, quando eu abri, as inscrições foram mais de três mil pessoas. Eu falei, caramba. Então, o pessoal realmente quer fazer isso. O pessoal realmente tem interesse nisso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Mari. Você oferecer o conteúdo de uma maneira que a pessoa entenda. Não é só, tipo assim, você precisa saber isso daqui. Tá, mas por onde eu começo? Não adianta, né. Você deu a direção meio que mastigadinha, mas não totalmente mastigada pra pessoa criar a própria, o próprio pensamento, né. Essa é a ideia de ser um clube de leitura. Porque eu poderia simplesmente fazer um curso sobre os assuntos. Sim. Mas eu falo, não, eu quero que as pessoas leiam. Eu quero fazer isso. Eu quero que o povo pare de ver a Big Brother, porque a Viih Tube não tomou banho. Eu quero que zoeira. Claro, pode ver a Big Brother, não tem nenhum problema. Mas assim, eu quero que as pessoas leiam. Porque assim, rola muito das pessoas quererem um negócio muito mastigado. Tipo assim, me fala aí, me explica isso. Pô, tudo bem, eu posso te explicar, mas e se a gente fizer isso junto? E se a gente for pesquisar isso junto? Se você fizer um esforço, nem que seja mínimo, de procurar entender o negócio sozinho. Vou te indicar o caminho que eu fiz. Exato, foi o caminho que eu fiz. Outro dia, que você me fez lembrar agora. O Banguela, o Rodrigo Fernandes, tuitou um negócio, eu morri de rir. Estamos há zero dias sem falar do Banguela. Não, a gente não fala tanto, não. Aqui é o Vilela, fala todo dia. O Marcinho Heira. Eu adoro ele. Não, e o Banguela postou um negócio, eu dei muita risada. Que um cara mandou pra ele assim, cara, eu não vou lembrar exatamente o que era, tá? O pedido, mas era tipo assim, me indica algum livro de roteiro que fale de forma detalhada sobre roteiros para TV, mas mais voltado para humor, porque eu quero trabalhar... Tipo assim, mas a demanda do cara era uma coisa muito específica, muito, muito, muito. Falou, tá tudo bem? Isso é muito específico. Aí o Banguela respondeu falando assim, cara, quer uma chupetinha também? Aí o cara deu like no comentário dele. Aí o Banguela tuitou isso e falou assim, eu acho que ele não entendeu a ironia e se interessou na minha proposta. Geralmente, geralmente isso acontece comigo. O pessoal fala assim, ah, você não tem um livro que explica o que é esquerda, direita, nazismo, socialismo, comunismo, coletivismo? Só se eu escrever. Liberalismo, conservadorismo... Gente, não tem. Não, e ainda assim ele vai ser deste tamanho, né? É. Você devia escrever, então. Nossa, não tem como. Segundo a sua visão. Segundo a minha visão, vão cobrar o banho da YouTube. Lembra aqueles livros que a gente montava... Não sei se você tem idade para lembrar disso. Vamos lá. E aí, você tem quantos anos? 12. Ah, 25. Não, aqueles livros que vinha, tipo, no jornal, que você comprava jornal toda semana, vinha um pedaço do livro. Aí você juntava tudo e aí montava a enciclopédia no final de... Você comprava, sei lá, 14 semanas, 15 semanas de jornal, você montava. Faz um desses em casa. Acho que é uma boa, acho que a galera vai gostar. Capítulo tal, aí você vende o capítulo e depois você... Você falou um negócio da chupetinha? Eu lembrei de um negócio engraçado que também acontece comigo, que além... Chupetinha. Além desses livros muito específicos que as pessoas pedem, é o seguinte. O pessoal chega para mim e parece que está montando uma questão do Enem. Disserte sobre nazismo. Aí eu falo, você quer um café? Eu imagino. O Expresso é curto, longo. Como é que você quer? Você quer que eu liga o ar-condicionado? Tipo assim, gente... Imagina a Mari dando bom dia, sete e meia da manhã. Bom dia. Ah, disserte sobre esse acontecimento político durante o seu café. Fale mais sobre... Quantas vezes você já falou a frase, está nos destaques? Ai, amiga. Próxima tatuagem que eu vou fazer vai ser essa. Na testa. Está nos destaques. Cara, é complicado. Mas você vê. Olha, o negócio é tão bizarro. Ontem eu escrevi um post... Ontem eu escrevi um post sobre o Lula, né? Falando no negócio lá da anulação do... Da condenação dele e tal. Fazendo uma análise do cenário com o Lula hoje. E aí eu tive que colocar uma foto do Lula, né? Porque eu estava, no caso, falando do Lula. Aí eu coloquei uma foto do Lula e escrevi o texto embaixo. Você não tem noção da quantidade de gente que me escreveu. Que absurdo fazer apologia à bandida. Eu falei, caralho, eu leio o texto. Eu só leio. A pessoa parou na primeira frase que você fez um elogio ao Lula e falou... Nossa! Né? Você entendeu? Eu falei... Aí a pessoa mandou pra mim assim... Nossa, deixando de te seguir. Eu falei, você seguia antes por quê? Eu não entendi. Porque você está achando que eu estou... Gente, mas como assim? Então é um negócio bizarro. Gente, tem um clube da leitura. Vamos ler? Vamos ler. É, analfabetismo funcional. Exatamente. E agora você está no segundo ano do clube. Segundo ano do clube. A pessoa se inscreve no clube. Ela paga um valor. Mas aí ela tem que comprar o livro? Ou tem uma interação que as pessoas fazem uma rotatividade? Tipo, ai, amiga, eu vou te mandar. Então, isso pode funcionar. Mas é como o clube, ele vai para todos os lugares que você imaginar do mundo, porque é tudo online. Então, assim, acho que fica meio inviável. Porque tem uma galera que se reúne presencialmente, que se reunia antes da pandemia. E eu discutei sobre o livro. Depois via minhas aulas. Estava todo mundo ali. Mas as pessoas compram os livros e leem. Porque, enfim, nem todo mundo tem... E assim, o meu público hoje, o público do clube, a grande maioria, é de gente normal, que trabalha, que tem filho para cuidar, que tem um trabalho para trabalhar, tem uma vida corrida. Então, o pessoal não tem muito essa coisa de... E também porque tem o livro do mês, né? Não adianta a pessoa ler aquele livro no outro mês. Adianta, adianta. É melhor ela ler do outro mês do que eu não ler nenhum. Sim. Mas existe um cronograma que eu monto com os livros todos certinhos. Todo mês a gente vai ler um livro diferente. Aqui está o cronograma. Você já começou o segundo ano do clube? Já está em andamento? Já, primeiro de janeiro. Virou o ano, o pessoal já tem que começar a ler. E você teve muita gente que fez o primeiro ano continuando? Teve, teve muita gente. Dessas 3 mil pessoas que fizeram o primeiro, mais de mil se inscreveram no segundo. Caramba, Mari. É um número muito bom, né? Muito, muito bom. Muito. Muitas, porque os livros são diferentes, né? Muda, muda, muda. Cada ano muda a lista. E também porque tem muita gente que se inscreve e não volta para fazer nenhuma aula, né? Tem muito curso de internet assim, que a pessoa compra e esquece que comprou. Mil pessoas voltarem e ainda para fazer o segundo ano... É porque as outras duas mil não viram, né? Elas nunca acessaram a plataforma, senão elas teriam votado as outras. Mas tem muita gente realmente que compra e não assiste, não vê nada, nunca entra para olhar nada. Porque às vezes também é uma galera que... Ela pode não ter tempo, ela não consegue acompanhar, mas ela quer te apoiar de alguma forma, né? Pode ser. Tipo, eu quero apoiar. Acontece muito isso. Eu consumo o conteúdo dela de graça no Instagram. É uma maneira de eu contribuir. Sim, porque você faz muito... Desculpa te cortar. Não, imagina. É que você faz muito conteúdo informativo. Aí eu penso, qual é o seu retorno financeiro disso? É agora através do clube da leitura, da rádio, de conteúdo na internet? Como é que é? É, então. Quando eu comecei, eu trabalhei a minha vida inteira. Eu sou jornalista. Eu trabalhei com comunicação. Eu trabalhei em agência de publicidade. Eu trabalhava paralelamente fazendo outras coisas, né? Sempre com comunicação, sempre escrevendo. Eu fui redatora, copywriter a minha vida inteira. E quando eu comecei a ver que existia uma demanda muito grande no Instagram, que exigia mais de mim, falei, bom, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu abandono meu trabalho pra ficar aqui, ou eu fico aqui, mas assim, não vou ter como dar conta dos dois ao mesmo tempo. Então, pra eu fazer isso aqui, e eu sei que é muito bom, porque como eu falei, né? O retorno das pessoas, de mandar mensagem, agradecer o que eu faço, isso não tem preço, assim. Pode parecer uma coisa meio, ah, tá falando isso. Não, mas é real, assim. Quando você toca alguém e você transforma uma pessoa, isso não tem nada que pague. E aí eu comecei a perceber que existia uma oportunidade muito grande ali pra eu fazer alguma coisa que fosse mais aprofundada. Só que isso ia exigir muito do meu tempo. Então, assim, eu nem ia conseguir trabalhar e fazer tudo que eu fazia. Tem que ser full time. Cuidar daquilo ali, e tem que ser full time. E assim, as pessoas não têm noção do quanto consome o meu tempo, assim. Hoje eu falo, agora, obviamente, eu tenho uma empresa, tudo bem estruturado. Mas até então, até chegar lá, era assim, domingo a domingo, o tempo inteiro, pensando em conteúdo pra produzir, produzindo conteúdo, respondendo perguntas e pensando em coisas pra fazer. A galera tem uma visão de que trabalhar na internet, ah, você não faz... Não, cara, trabalha muito. É muito mais do que eu já trabalhei em qualquer outra empresa na minha vida. É muito mais. Porque não tem horário, né? Porque não tem horário, assim. E como o negócio é meu, então, assim, eu quero fazer dar certo, eu quero que seja bom. Então, assim, não tem, ah, hoje eu vou tirar um dia de folga. Não tem isso. Hoje eu vou fazer alguma coisa porque eu quero ter... Quero que as pessoas gostem do que eu vou fazer. Eu quero ter um retorno. Então, veio daí. Eu falei assim, putz, eu vou ter que fazer uma escolha. E, naquele momento, aquilo pesou muito mais pra mim. Falei, putz, eu acho que o caminho é esse aqui. E quando eu comecei com o clube, que ele deu um retorno financeiro absurdo, óbvio. Três mil pessoas se inscreveram. Foi muito bom. E eu percebi que aquilo ali não ia parar naquele primeiro ano. Eu falei, vai ter continuidade. Vão ter mais turmas. Eu vou fazer disso uma coisa muito maior. Então, eu peguei parte desse dinheiro que veio da primeira turma e eu reinvesti todo no clube pra fazer uma coisa com uma estrutura muito maior. Então, o clube hoje tem uma estrutura muito maior em termos de plataforma, de edição de vídeo, de equipamento e tudo mais. Porque eu queria, justamente, que ele fosse uma coisa grande, escalonável. Assim, eu não queria que fosse algo que... Rolou uma vez. Rolou uma vez e, ah, miou, vamos fingir que não aconteceu aqui e vamos embora. Não, eu queria que realmente ele continuasse. E aí, eu precisei fazer isso. Então, a partir do clube, veio esse retorno financeiro que eu consegui reinvestir no próprio clube e fazer outras coisas também. Então, eu já tenho uma livraria online também, que é de onde vem o meu retorno financeiro. Vem parte desse retorno financeiro. Continuo fazendo coisas que eu fazia, né? Tipo, palestra e outras coisas assim. Mas o grande trabalho que eu tenho hoje, o grande projeto, é essa coisa de fazer conteúdo pra internet. Tenho o clube, mas eu já tenho outros cursos estruturados. Não vou dar spoilers. Mas eu tenho outros cursos estruturados com o Bruno, inclusive, que meu marido também tem um curso que é um curso básico pra entender política. Então, assim, a gente meio que se complementa ali nos nossos conteúdos, né? Porque eu faço um clube de leitura e ele tem um curso onde ele ensina o básico da política. Então, a pessoa faz o curso dele e já vai pro meu clube, assim, com muito mais bagagem, né? Com sabendo muito mais coisas. Então, é isso. Assim, hoje eu e ele, a gente tem uma empresa, que é uma empresa pra fazer essas coisas. Nós somos sócios. E tem funcionado muito bem, assim. Então, eu tenho a ideia de manter o clube sempre, até quando as pessoas falam Ah, eu não quero mais. Chega, cansa aí de olhar pra sua cara. Mas enquanto tiver uma pessoa interessada, eu vou manter o clube. Vai continuar, sim. E sempre vai ter alguém interessado. É, só espero que não seja uma, né? Mas a ideia é manter, com certeza. E aí, você já... Você tava na rádio já? Como é que você foi pra rádio depois disso? Pois é, menina. Não é que eu fui? É. Então, eu estava aqui em São Paulo, né? Ela chegou aqui e sentou e falou Ah, isso aqui é meu. Ah, isso aqui eu já conheço. Você veio me ensinar? Querido, eu já tenho habilidade com o microfone. Quando eu vim pra São Paulo, logo um tempo depois que eu já tava aqui e já fazendo conteúdo no Instagram, meu perfil já tava um pouco maior que a Cris me conheceu, eu não tinha 3 mil seguidores, né? Era tudo mato. Não pode dizer que foi por interesse. Era tudo mato, não foi. A Cris não tinha interesse. E ela tá enorme agora nas redes. É, Mari. Não, você falou se ela tá enorme, agora eu... Falei, gente, é o blazer. Enorme nas redes. Eu vi, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Era tudo mato. A Cris capinou muito nesse terreno. Mas aí, já tava assim, tinha um público um pouquinho maior e tal. E aí, eu recebi um convite pra fazer um programa, um episódio do Mulheres da Pan. Que era um programa de mulheres da Rádio Ovem Pan. E aí, eu fui fazer esse programa. Só que foi super legal. Tipo, deu super certo. O pessoal gostou muito da minha participação. As meninas que estavam na bancada, eu já conhecia a Renata e a Ana Paula. Então, a gente já era amiga de fora. Então, a sintonia foi super boa. Tipo, a gente aqui. E aí, deu super certo. E eu fiquei fixa no programa. A gente ficou fazendo o programa por um tempo. Só que o programa acabou e a gente não voltou mais. O que é uma pena. Eu adorava fazer o programa. Era muito legal. Mas foi assim que eu fui para lá. Você foi, né? Eu fui. A gente foi falar sobre armas. A momento foi menina. Ah, é. Eu já vi. Esse vídeo deu uma bela de uma bombada, né? Foi. Você fez um debate. Foi com o Fefito, né? Ah, não, não, não. Esse é outro. Esse é outro. Mas foi no mesmo programa. Se eu não me engano. Não, esse foi no Morning Show. No Morning. No Morning. Ah, então eu estou confundindo tudo. É da Pan. Você trocou as bolas. Esse era só as meninas. E a gente foi... Foi muito engraçado que a gente ligou para o Benê, né? Falou, Benê, passa os números aí para a gente poder anotar para falar com... Benê, conta aí os dados, Benê. Passa os dados para nós. E é muito engraçado porque, cara, não sei como ele decora tudo aquilo. Porque ele sabe assim, olha, é tanto, não sei tanto, tal país, é tudo isso aqui, é porcentagem. Eu falo, para, para, já não tem três coisas aqui, já estou maluca. E muita pessoa pergunta fontes para ele. Exato. Entendeu? Mas é isso. É a mesma coisa sua com política, ele com armamento. Ele vive aquilo, ele estuda pra caramba, ele se dedica a saber como, onde, quem, porquê. É a mesma coisa que você tem com política, que eu tenho com BBB. Cada pessoa... Cada um tem a sua especialidade, não é mesmo? Eu sou da cultura pop, outra vertente. É isso, é isso. Não, mas é ótimo porque a IAS traz, assim, informações que eu falo... De onde você sabe isso? Não sei, então, o que que é isso? De onde ela te conhece? É, é muito bom. Eu falo assim, mas não sei o que é. É internet de hoje em dia. Isso é cantora, é pintora, é escritora, o que que é essa criatura? É BBB? Ela fala, não, isso é um prato que eu comi. Ah! Ah, eu achei que era um ex-BBB. E quais foram, assim, os vídeos mais polêmicos que você teve e que repercutiram em suas redes sociais? Miga, todos, né? Não, isso é verdade. Não, sempre tem algum que se destaca. Esse do feminismo foi o que se destacou absurdamente. Acho que ele não teve nenhum que teve... Mas foi mais positivo ou foi mais negativo? Não, foi muito mais positivo, assim, a proporção é insignificante, né? Assim, de pessoas que vieram pra me xingar e... Eita, foi pouquíssimo. E eu bloqueio todos, então, assim, não... Minha política de bloco é muito... É muito simples. Mas você falou alguma coisa que feria alguém? Que ofendia muito? Não, eu trouxe um relato histórico, né? Dados históricos ali, só que as pessoas não gostam de saber a verdade. E eu também sou um pouco debochada, né? Talvez seja isso. Pode ser? Pode ser. A gente quer muito esse deboche aqui. Depois você conta pra gente. Você faz um resumo desse vídeo pra nós? Faço. Mas aí, o que que acontece? Eu acho que esse foi o principal, assim, que mais repercutiu. Mas de ódio e vontade de me matar foi pouco, assim. Teve muito mais comparado à quantidade de pessoas que gostaram do vídeo. Você tem que falar igual a Suzana Vieira. Como? O que é 50, 60 pessoas que não gostam de mim pra 200 milhões de pessoas que me amam? Gente, é bem isso. Suzana, tamo junto. Eu amo esse vídeo dela. O que que é meia dúzia de pessoas que não gostam de mim pra 200 milhões de brasileiros que me amam? E sempre usam isso pra falar das leoninas. Usam esse meme da Suzana Vieira. É nossa cara. É nossa cara. Nossa, é verdade, Cris. Você é leonina. É, somos? Eu também. E o seu signo? Eu sou taurina. Eu tô aqui pensando em pizza. Você tá com fome? Não, eu tô zoando. A gente pode... Produção, por favor. Produção, pizza pra Mari. Um creme brulé. Não, eu queria um creme brulé. Não tem? Ah, vai embora. Aí você tá... Quem não troca sua coca por uma gelada? Você nem abriu essa? Não, eu não quero não. Eu tô tomando água. É, então tá bom. Um creme coqueiro. Mas você quer a pizza mesmo? Não. A gente manda vir. Imagina, quero nada. Tô de boa. Olha. Não, eu tô zoando. Não vou comer pizza aqui na frente das pessoas. Não, não precisa ser na frente. Até chegar a gente já encerrou. Aí a gente come depois. Tô de boa. Sim, eu queria que você fizesse um resumo aí desse... Óbvio, quem quiser mais informações vai ter que acessar... Olhar os destaques. Vai ter que olhar os destaques, que é a palavra que a Mariana mais fala na vida dela. Olhe os destaques. Você não vê os destaques. Eu acho que tá... Se compara essa raiva, a raiva que a gente sente quando a gente recebe um convidado. E o convidado não vem com muito tempo, né, Yas? Sim. Já aconteceu mais de uma vez. É triste. Ah, eu esqueci de falar que eu tô aqui embora em 10 minutos. Não, não é por isso. Não é pelo convidado. Tô zoando. Não é pelo convidado. Seu pé tá acorrentado na mesa. Não, não é pelo convidado. É porque assim, ó. A pessoa vem e fala pra gente assim. Beleza, eu vou, mas eu tenho gravação tal hora. A gente precisa respeitar o convidado, né? Então a gente já recebeu gente aqui que tinha o compromisso depois. E a gente, obviamente, precisa respeitar o convidado. É triste, mas a gente respeita. A pessoa vai lá, olha o vídeo no YouTube, assim, ó. Tá lá, uma hora e quarenta. Aí porque não bateu duas horas, vai lá. Credo, muito curto. Eu falo, ô animal, se você assiste, você tá achando curto, assiste. Que você vai entender. Vai assistir Cleópatra. Porque a gente sempre justifica. A gente sempre fala assim, olha, ele tem uma gravação agora. Tem um compromisso agora. Vai precisar ir embora. A gente sempre justifica. Você tá achando pequeno, mas não assistiu, né? O cacete. Aí a galera fala assim, vocês não renderam o convidado. Eu falei, a gente não renderia. Não renderam, mãos para o alto. Vai render. Vai render o convidado. Mas enfim, eu acho que é a mesma raiva do seu olho nos destaques. Quando eu leio isso, eu fico assim, ó. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. É chato, é chato. Porque você faz com tanto amor e carinho, né? Você tá lá, fazendo negócio, você pesquisa, você vai, grava. A agenda do convidado é difícil. Aí você tenta um dia, consegue, a gente fica tão feliz. Aí a pessoa fala, ah, credo. E são quase duas horas de papo. É mais que um filme. Nossa. Quase um filme do Harry Potter. É verdade. Não, manda assistir o Poderoso Chefão, sei lá. Pronto. Pronto. Qualquer coisa. Vai escrever também pro diretor, é curto. Nossa, só isso. A próxima vez que alguém mandar assim curto, eu falo assim, termina o tempo assistindo os stories da Rambam. Pronto. Passa 20 minutos lá. Pega os destaques. Sim. Aí esse destaque, então você disse que fez a parte histórica da coisa. Sim. A explicação histórica. É, eu trouxe uma explicação histórica que muita gente não faz ideia. Você consegue dar um resumão dela pra gente? Consigo, mas eu não vou. Claro que sim. Consegui, eu consigo. Consigo, mas você não paga pra isso. Consigo, mas eu não tô. Vai pesquisar, minha filha. Vai pesquisar. Você quer fontes? Arial 12? Não, então, o que que acontece? Eu tive a ideia de fazer esse destaque porque, como eu já falava muito sobre vários assuntos e de vez em quando eu tocava nessa ferida do feminismo, o pessoal chegava pra mim e falava assim, pô, por que que você não explica aí? A gente quer entender o que que tá rolando, né? O que que aconteceu? O que que a gente não sabe? E aí eu fui e dei um background ali do que tinha rolado. E aí eu contei como o feminismo surgiu, né? Vocês querem um resumo? Óbvio. O feminismo. Falei, expliquei que o feminismo surgiu ali no contexto histórico, político da Revolução Francesa, só que nesse vídeo eu acho que eu não falo sobre isso, talvez eu até comento muito por alto, mas alguns historiadores já falam que o feminismo existia muito antes, o que chama de proto-feminismo, ali pelo século XIV, enfim. Tem uma figura muito conhecida que é a Mary Wollstonecraft, que foi uma das percussoras, digamos assim, do proto-feminismo, mas oficialmente mesmo o feminismo veio surgir ali no final do século XIX, começo do século XX. E o feminismo ele é dividido em três gerações, né? Por enquanto são três, já se fala numa quarta geração, quinta, milésima geração. Falam que a quarta é a virtual, né? É, exato. Tem muito disso, né? Ainda se tá criando, arrecadando uma base teórica pra fazer isso, pra falar da quarta. Mas ele é dividido inicialmente em três gerações que são chamadas as três ondas do movimento feminista. A primeira, a segunda e a terceira onda, que é a mais recente antes dessa, que dizem que é a que a gente tá vivendo hoje. A primeira onda do movimento feminista é a onda das sufragistas, né? As mulheres que foram pra rua pra pedir pelo direito ao voto e tudo mais. E essa primeira onda, ela ficou marcada pelo sufragio, né? Que foi quando a mulher passou a poder votar. E tem vários nomes que são muito influentes dessa primeira onda, mas um dos mais influentes é uma moça chamada Punkhurst, que ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras ali do movimento das sufragistas. Ela, inclusive, reunia, né? Fazia reuniões na casa dela pra decidir como é que iam ser as movimentações, a mobilização, enfim. E aí, essa primeira onda, ela vem com esse propósito de pedir por direitos civis, né? A gente quer poder votar, a gente quer poder fazer outras coisas que a mulher não podia fazer naquela época. O que não se conta dessa história é como tudo isso aconteceu e qual era a motivação e qual era, de onde, qual é a fonte que o feminismo já começou bebendo desde o seu início, né? Que as pessoas não, muita gente não sabe. O feminismo, ele é um movimento que ele tem origem no socialismo, nas ideias socialistas, de Marx e de Engels, enfim. E, por causa disso, ele se mantém assim até hoje, né? Claro que hoje, por exemplo, nessa terceira onda, né? Até os anos 90, surgiram várias vertentes do feminismo. Então, assim, são mais de 20 vertentes. Anarcofeminismo, feminismo liberal, feminismo cristã, afrofeminismo, feminismo radical, enfim. Tem várias vertentes. mas, naquela época, né? O propósito era esse, era lutar pelos direitos civis e a base que existia ali por trás, a base teórica que existia por trás do feminismo era o socialismo, o marxismo. O feminismo, ele traz, ele puxa muito uma teoria, né? Do patriarcado, que é uma teoria que foi explicada por Engels no livro chamado, até eu nunca lembro a ordem do título do livro, mas ele fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E, nesse livro, ele vai falar sobre essas relações, né? De treta que existem entre os homens e as mulheres. E ele vai falar que a mulher está sempre numa situação de submissão e que ela precisa romper com isso e tudo mais, porque o objetivo é a revolução, sempre. Sempre o objetivo vai ser revolução. Então, ele começa a partir daí, né? E aí você tem essas feministas que são sufragistas que muitas brigavam entre si justamente por causa do viés político que existia. Não era simplesmente vamos lutar pelos nossos direitos. Era uma corrente que tinha como objetivo final a revolução, a revolução comunista, a revolução de esquerda. Então, várias sufragistas que fizeram parte do movimento no começo caíram fora, porque falaram assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é pra ser um negócio político. É pra lutar pelos meus direitos. Não é pra ser um negócio político. O que é até uma coisa meio contraditória, porque se você fala de direitos, você tá falando sobre política, enfim. Mas aconteceu dessa forma, então... Mas, de repente, elas entendiam que, ok, o direito da mulher não pode estar atrelado a nenhum outro interesse e isso não tá me representando. Era política ideológica, no caso, né? O problema era a ideologia, porque muitas mulheres não concordavam com a ideologia, então elas não queriam ter o nome delas ali associado. E a Buckhurst, que foi uma das principais sufragistas, ela tem uma história muito controversa, assim. Ela era uma mulher que tava sempre à frente ali dos movimentos e ela era muito militante, ela já era muito militante. Ela tinha cinco filhas e ela expulsou uma das filhas do movimento porque ela achava que a filha dela não era tão louca quanto ela, assim. Ah, não, você tem que ir pra cima, tem que tretar. A mulher tinha escrava em casa, assim. Não é escrava, mas era quase. Então, assim, é... Isso é o que marca, em resumo, a primeira onda do movimento feminista, essa busca pelo voto, né? Pelo sufragio feminino. E aí, depois, conquistados os direitos ao voto, né? Ah, uma outra coisa interessante que não se fala também, que é um contraponto aí, é que naquela época os homens poderiam votar mediante algumas condições, né? E uma delas era os homens que votavam como um bônus, uma espécie de bônus ao ônus que eles tinham de servir o país. Então, assim, pro homem poder votar, ele tinha que estar disposto a ir pra guerra. Então, assim, basicamente era isso. Quando as mulheres passaram, os sufragistas passaram a lutar pelo direito ao voto, isso não foi colocado em questão. Tipo assim, a gente só quer o bônus, que é poder votar, mas a gente não quer ir pra guerra, a gente não vai pra guerra não, vai tudo lá, eu não vou não. Então, assim, eu brinco dizendo que assim, o voto, ele na verdade não foi exatamente uma conquista, ele foi meio que um presente, foi dado. Porque se você tivesse, se elas tivessem um ônus ali pra poder votar, e aí tivessem direito ao voto por isso, tudo bem, porque era assim com os homens. Mas com as mulheres não foi, bastava ser mulher que elas poderiam votar. E continuou assim? Continuou. Continuou sendo um bônus para o ônus do homem? Sim, continuou. É isso? Durante algum tempo? Até hoje, assim, né? Até hoje, o homem, por exemplo, aqui no Brasil, em todos os outros lugares do mundo, o homem, ele precisa ter, fazer o alistamento militar. Se ele não faz, ele se compromete. Ele não pode tirar passaporte, ele não pode prestar concurso público, então ele tem a sua obrigação. E ele pode votar também. A mulher não tem, a mulher basta fazer 16 anos, ela pode ir lá e votar em quem ela quiser. Então, esse foi o primeiro, essa foi a primeira onda, é um resumo da primeira onda. Na segunda onda, já que já havia sido conquistado os direitos civis, o direito ao voto, maior participação na política, nas decisões, na criação de leis e tudo mais, as mulheres agora passaram a pensar em outra coisa. Falaram assim, ah, não, agora a gente vai buscar a ideia da mulher, a situação da mulher no mercado de trabalho. E também vamos falar sobre a sexualidade. Agora a gente precisa deixar claro que a mulher pode ser o que ela quiser. Ela não tem que ser mais uma mulher submissa ao homem e tudo mais. E mais uma vez, isso tudo, é porque quando a gente fala assim, dessa forma, fala, ah, mas tudo bem, né? Ué, tu tem algum problema a mulher ser submissa ao homem? Não. Não é essa questão. De fato, não tem que ser submissa a ninguém, nem ao movimento feminista. Mas a questão é que o objetivo sempre era, e é bom ter sempre isso em mente, o objetivo final sempre era a revolução. Então, assim, não era porque elas não podem ser submissas ao homem, é porque elas deveriam ser submissas ao Estado. Era sempre ao Estado. Então, na segunda onda, já começa muito essa pauta da sexualidade, e aí você tem na segunda onda nomes muito importantes como Firestone, depois vai aparecer uma influência ali da Simone de Beauvoir, que é muito mais presente na terceira onda. A terceira onda já é a onda que vai falar sobre ideologia de gênero. Já é a onda que vai dizer assim, ah, você não precisa ser mulher, você pode ser um homem, você pode ser um unicórnio, o que você quiser. E a terceira onda é onde a Simone de Beauvoir é muito mais forte, assim, né? Com aquele livro Segundo Sexo, eu acho, eu não lembro, mas acho que é esse. Que é um livro onde ela vai trazer como se fosse uma espécie de tratado sobre o que o movimento feminista naquela onda deveria fazer. Ela dá todas as diretrizes ali. E aí a terceira onda do movimento feminista, ela se pauta a partir dessa ideia da sexualidade, da segunda onda, desculpa, da sexualidade, da ideologia de gênero e tudo mais. A terceira onda, que é a mais recente, ela já vai vir um pouco mais radical, né? Ela já vem com um discurso muito mais radical. Ela tem uma influência muito forte do movimento punk, que é uma curiosidade que pouca gente sabe. E essa terceira onda é a onda que já vai, o feminismo já vai se desdobrar em várias outras vertentes, né? Então você não tem mais só o feminismo. Você tem o feminismo liberal, o anarco feminista. Esse é final dos anos 90. É, meados dos anos 90, por ali, dois mil e pouquinho. E agora, que como eu estava falando, já se tem notícia de uma quarta onda, que é uma onda que vai vir digital, né? A organização de movimentos feministas através da internet. Na terceira onda, aí já começa aquela coisa do... da descaracterização de alguns termos, por exemplo, puta, vadia. O movimento feminista, ele se apossou desses termos para tentar tirar a conotação ruim que tem, né? Então você tem a marcha das vadias, você vai ter várias, várias... sou puta, enfim, essas coisas que elas se apropriaram para tentar dar uma modificada no termo. E aí, essa última onda é a onda mais recente, né? Que é a quarta, que ainda não se... eu não falo muito dessa onda, porque não tem muita base teórica sobre isso. Ainda estão escrevendo, tem muita feminista escrevendo sobre isso. Meu Deus, quero nem saber o que é que vem aí. Mas, enfim, é... então, em resumo, 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 resumo mesmo, é isso. Assim, dava para falar aqui por muitas horas sobre esse assunto, porque tem muita coisa, tem muita nuance aí, é, do... das ideias, né? Tem muita coisa das mulheres sufragistas que não se fala, como, por exemplo, é... muita gente fala hoje assim, ah, mas o feminismo, ele não... hoje em dia, ele pode ser um pouco mais radical, mas ele não era assim, não. Ele sempre teve essa essência. Quando você olha, assim, eu lembro que tem um panfleto que foi distribuído pelas sufragistas na época que elas estavam fazendo... Isso foi quando? É... Assim, para a gente ter uma noção histórica... No final do século XIX, ali... Tá bom. Começo do século XX. E... falei para você, que data? Eu sou péssima. Você falou, ah, que data? Você não sei que dia hoje. Mas foi nessa... É, não, para a gente ter uma ideia de distância. Então, tem um panfleto que elas distribuíram que elas comparavam homens a cachorros, assim. Tinha muita essa coisa de criticar o casamento, a maternidade, de falar que você não... não precisa ser mulher. Tem a coisa da crítica à heterossexualidade. Elas falam que a heterossexualidade é uma coisa imposta. Ou seja, a gente... Se fosse para ser uma coisa natural, a gente não seria heterossexual. A gente seria lésbica. Então, assim, tem muita teoria que existe dentro dessa... De todo o movimento feminista. Tem muita coisa, você entra em muitos aspectos aí que, obviamente, se eu fosse falar aqui, ia ficar o dia inteiro. Mas é muita coisa. Então, assim, a minha ideia com esses stories era trazer esse panorama e dizer, olha... Nos próprios stories tem um pouco mais detalhado tudo isso. Tem, tem muita coisa mais detalhada. Tem, tem... Eu falo lá do movimento da pluma branca, que eu também não vou falar o que é. Eu vou mandar todo mundo pesquisar aqui, porque é um negócio muito pesado. Então, assim, tem várias coisas aí que, se você for pesquisar, você vai falar, putz, mas é isso, caramba. Mas você vê que não é exatamente como você... Porque, assim, o feminismo, ele vende muito uma propaganda, que é o que eu falo, assim, que é o que a maioria das pessoas compra, né? Que é a propaganda do, ai, não, mulher tem que ser o que ela quiser, direitos iguais, tudo mais. E isso realmente é maravilhoso. Qual é a pessoa, é o que eu sempre falo, qual é a pessoa em sã consciência que vai achar que a mulher não tem que ter o mesmo direito dos homens? Tem que ter, óbvio. Só que essa é a superfície, né? O que está ali na beira, marginal. Quando você vai entender o que é, de fato, o movimento feminista, como ele se estrutura, qual é a base teórica, de onde ele se origina, qual é o objetivo final, aí você entende que, pô, não é só eu quero direitos iguais. Você entende que tem toda uma conotação ideológica, né? O feminismo, ele é um braço do socialismo. E aí, se você não é alguém que compactua com essa ideologia, você é cortar da cabeça fora, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu falo muito dessa minha experiência. O feminismo, ele fala muito sobre, ah, não, é pela mulher, é sobre a mulher. Mas qual mulher? Porque eu também sou mulher. Desde que concorde. Mas porque eu discordei, então, assim, tem um movimento aqui no Brasil. Tipo, ou você está com a gente, ou você está contra a gente. Exato, é. E não é bem isso, né? Assim, não é esse o ponto. E se você, para criar esse embasamento, você pesquisou em livros escritos por feministas? Sim, sim. Até porque não tem muito, assim, temas que eu conheça, não tem uma base bibliográfica muito grande contra o feminismo. Hoje tem mais livros. É mais atual, assim. Mas tudo isso eu vi lendo as próprias feministas, né? Lendo todas elas, Beth Friedman, a Firestone, a Simone de Beauvoir, que é uma pessoa que tem uma... Eu não consigo entender como as pessoas idolatram a Simone de Beauvoir. É um negócio bizarro. Porque a história dela é muito perversa. A mulher tinha uma relação duvidosa com galera nazista. A mulher era pedófila. Ela fez um monte de merda. Ela fez um monte de merda, assim. Tinha relação, abusou de alunas. Ela teve a licença dela para ensinar na França caçada, porque ela era acusada de abuso de menor de idade. Então, assim, pô, como é que essa mulher pode ser ícone de um movimento que diz de lutar pelas mulheres é tão contraditório, entendeu? E mais o que eu falei. Mas é porque nunca é o que se fala, né? Mas quem fala. Exatamente, é quem fala. E aí, a partir do momento que aquela pessoa... A gente decidiu que essa pessoa está com a gente, então qualquer coisa de ruim que haja sobre ela, a gente vai esconder. Para que não... É aquela coisa, né? Eu não consigo atacar o seu argumento, então eu ataco você. Bem por aí. E a mesma coisa é o contrário. Eu não consigo justificar o argumento, então eu vou endeusar a pessoa, porque aí tudo o que ela disser, as pessoas vão ter que aceitar, porque eu endeusei a pessoa. Então, a gente tem muito isso. Enfim, isso vem até hoje, né? A gente vê isso acontecendo. Eu vejo amigos meus, vejo comigo acontecer. Várias coisas eu já contei para aí. Já contei aqui para os meninos isso. Já contei lá na rádio também. Que assim, já aconteceu de eu ter uma oportunidade de emprego, mas porque ideologicamente não era conveniente eu estar lá. E aí não importa se eu sou mãe solteira, aí não importa se eu sou pobre, aí não importa. Aí não importa. Importa que não é legal para o programa. Não pega bem. Não pega bem. E o assunto do programa nem era esse. Não importa a sua capacidade, a sua qualidade, o seu trabalho. São suas ideologias. É, que daí não serve para a gente. A gente prefere não... Já ouvi esse tipo de gente. Já ouvi a... Não vai trabalhar com ela. Mas você anda... Para as minhas amigas da comédia. Mas você anda com a Cris Paiva? Nossa, como é? Assim. Porque eu... E olha que eu, longe disso, não me classifico como direita. Eu me classifico como liberal. Mas o fato de eu não ser esquerda já é o suficiente para que eu não sirva. Entendeu? Exatamente. Assim, mas comum. Comum, assim. De eu já ter ouvido isso... Não estou falando de dez vezes, entendeu? Estou falando de... Milhares. É, muito, muito. Eu sei. E aí eu falo assim, gente, tá bom então, cara. Você prefere contratar uma pessoa com menos casca, menos histórico, menos capacidade, menos talento, menos o que quer que seja. Porque fica bonito? Então vai, cara. Vai lá, contrata. E depois aguenta. E depois aguenta. Porque vão vir falar mal. E aí tu justifica por que você contratou essa pessoa. Porque eu vou estar na minha casa dormindo. Mas é muito isso. Eu já sofri um boicote no trabalho também, por causa dos meus posicionamentos. E esse foi, inclusive, um dos motivos que eu... Assim, um dos impulsos para que eu falasse... Não, eu preciso ter o meu negócio. Eu preciso empreender. Eu preciso ter o meu trabalho. Uma empresa que é minha. Porque eu não quero que as minhas opiniões estejam sujeitas à aprovação de ninguém. Eu quero poder falar o que eu penso. Liberdade de expressão. Exatamente. É por isso que também essa onda de podcast está muito forte agora. Sim. Porque aqui você pode falar o que você quiser. Desde que você não comenta um crime. Porque quem vai tomar o processo é a gente. Mas você pode falar o que você quiser. Ah, então vocês vão cortar aquela parte, né? Já. Já gravei. Mas isso é muito real, assim. Então, eu falei... Pô, eu não quero que as minhas opiniões... Eu não quero que o que eu penso... Pô, isso sou eu. Isso é parte de mim. Eu não quero que isso fique submisso à aprovação de outra pessoa. Eu não sei nem quem é. Tipo, eu não sou obrigada a concordar com você. Eu estou sendo contratada aqui para fazer o quê? Ah, você vai ser copywriter. Beleza, eu preciso escrever um texto? Eu vou escrever. Não importa o que eu penso fora daqui. Mas para as pessoas, isso não é suficiente, né? Você vende a sua alma, você não está apto a assumir aquela função. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É a caixinha. É a caixinha. Ou você está 100% na caixinha, ou... E se você mudar de caixinha, é porque você é insegura. Exato. Suas ideias não estavam coerentes o suficiente. Você vai mudando. Exatamente. E não tem nada a ver isso daí. Não. Mas sobre o conteúdo do feminismo. O que você falou de tão desconfortável que causou tudo isso? Não. O que eu falei foi isso que eu falei aqui. Só que eu dei um pouco mais de detalhes. Ah, mas você é contra o movimento por isso? Suou pela essência que ele tem, que ideologicamente eu não aprovo, entendeu? Entendi. Porque tem essa... Porque eu não falei muito de outras questões, né? Quando você fala sobre a Revolução, você fala sobre o ataque à família, que são coisas que eu defendo. Não a família tradicional de margarina, não. Mas a família como instituição sólida que forma indivíduos. Ponto. Então, assim... Às vezes é a tia e o avô que criou o neto e deram uma base pra ele. Às vezes o indivíduo é a Carol Conká, mas é um indivíduo. Mas você tá entendendo que, assim, exato. Não importa quem seja. Eu não tô dizendo que é o pai, mãe, o menininho e o cachorrinho... É a base familiar. É a base familiar. É a base familiar, entendeu? Outro dia veio uma menina falando pra mim assim... Eu falei... Eu não lembro. Eu falo isso algumas vezes. Aí eu tava falando alguma coisa e eu disse assim... Olha que eu nem sou feminista, mas eu... Tal coisa. Aí a menina comentou assim... Cris, você não pode falar que você não é feminista. Você é uma guerreira. Você tem uma vida, tipo, de superação. Você passou por um monte de coisa. Você luta. Você trabalha. Lá, 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 lá. Você é feminista. Aí eu falei... Não. Não sou. E é exatamente porque eu sei o que isso significa que eu não sou. Exato. A partir do momento que eu descobri o que é o movimento, que eu entendi de onde ele vem e qual a sua função social e não a... Como você disse, não a superfície, não a bandeira. Porque a bandeira é linda. Sim. A bandeira é linda. Se for só pelo que diz, mas até aí, pelo que diz, a menina vai parar no meio do parque com o estuprador e tá acreditando no que ele diz, entendeu? Exato. Até aí eu passei sete anos casada com o cara acreditando no que ele dizia. Então a gente acredita no que as pessoas dizem. Sim. E muito mais, assim, como eu falei pra você, não é só pela base ideológica que existe que eu não concordo. Não é só por isso. É isso, especialmente, porque não tem nada a ver. Os princípios não têm nada a ver com aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. Eu não acho que destruir a família, que é um dos principais objetivos do feminismo, quando a gente fala sobre revolução, isso tá lá, não é isso que eu acredito. Mas é mais do que isso, é porque eu vejo como ele funciona na prática. Você falou aí que a pessoa chegou e falou, você tem que ser. Não, não tenho. E uma vez eu fui cobrada isso no Twitter, na época que eu nem falava muito sobre feminismo ainda, eu falei que não era feminista e aí a amor, uma moça que era líder do FEMEN aqui no Brasil, que é um dos maiores movimentos feministas do mundo, dos maiores grupos, ela falou pra mim, é sabe o que eu acho? Acho que você deveria ser estuprada, porque aí você vai aprender como o feminismo é importante. Eu falei, pois é, você tá entendendo por que eu não sou? Por isso. Aí cagou. Não é sobre mulheres, é sobre mulheres que pensam como eu. É sobre mulheres que abraçam a mesma causa que eu. E eu não abraço, eu não acredito nisso, eu não defendo. Quer dizer, se o meu voto não é no candidato que você defende, então eu sou tratada como um homem? E o homem do pior tipo, sou tratada como macho escroto? Porque foi isso que eu fui tratada, ué. Se a pessoa vira pra mim e deseja que eu seja estuprada pra aprender alguma coisa, ela tá achando que eu sou o quê? Só porque eu discordei, entendeu? Então assim, muita gente pergunta, ai Mari, tudo bem, o feminismo tem lá a sua base teórica que você não concorda, mas, poxa, mas o feminismo hoje é a mesma coisa. E pra ser bem sincera, eu acho que cada dia é pior. Cada dia se torna muito mais opressor. Pra mim esse é o grande problema. Porque o feminismo, ele se pauta em ser contra a opressão, mas ele é opressor. Basta você dizer que não é feminista, você vai ser oprimida. Então assim, é um movimento que diz que você não pode ser subserviente ao homem, mas ele quer que você seja subserviente a um monte de mulheres que vai dizer o que você tem que fazer. E eu não quero ser subserviente a ninguém. Eu quero decidir a minha própria vida, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero ter as minhas próprias opiniões, sem ter que estar preocupada em agradar um movimento ou outro, porque eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. Esse é o grande problema do movimento feminista e de todos os outros coletivos, é que ele descaracteriza você como indivíduo. Ele não olha pra Cris Paiva, ele olha pra Cris Paiva que tem franja. Então todas as mulheres com franja têm que se unir. Não é isso, antes de ter franja eu tenho uma cabeça, eu tenho um cérebro, eu tenho um coração, eu sou um ser humano, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida. Então assim, eu não me resumo a isso, a essa característica. Eu não me resumo a ser mulher, eu me resumo a ser um ser humano. Porque se eu vir uma outra mulher fazendo uma cagada, eu não vou acolher essa mulher porque ela é mulher. Pra mim isso não faz o menor sentido. É por isso que me assusta muito essa coisa da... Eu até entendo a ideia da sororidade, quando você fala, vamos se juntar. Pô, a gente já passou por tanta coisa, vamos se juntar. Beleza. Mas na prática o negócio é muito diferente. Então assim, se eu vejo uma mulher cometendo um crime, se eu vejo uma mulher oprimindo alguém, se eu vejo uma mulher fazendo uma coisa que um homem também faria, eu vou defender essa mulher porque é mulher? Ou então eu vou defender essa pessoa porque ela é negra? Ou porque ela é indígena? Não. Eu vou olhar pra o que ela fez e vou condenar como eu condenaria se fosse qualquer outra pessoa, porque aquilo tá errado. Então esse é o meu maior problema com os movimentos coletivistas, de modo geral. É que eles tratam você não como uma pessoa, com as suas particularidades, com a sua vida, com os seus desejos pessoais, com os seus sonhos e tudo mais. Ele trata você como parte de um movimento e que se você não segue a cartilha, se você não reza o Ave Maria como eles querem, você vai ter a cabeça cortada fora. Mas em todas as vertentes é assim? Eu acredito que sim. Pelo menos todas as vertentes que eu estudei, porque na verdade a base é a mesma. A vertente é só uma maneira de especificar certos grupos. Você fala de feminismo negro, você tá falando de mulheres feministas que também têm afinidade ali por causa do movimento negro, enfim. Então ele só se agrupa, né? Assim, se forma grupos, mas no final das contas é tudo a mesma base, a base coletivista. E a minha crítica é o coletivismo de modo geral por isso. Porque eu não sou um grupo, eu sou uma pessoa. A Ayn Rand fala uma frase que a gente conhece de cabo a rabo. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Então assim, eu tenho minhas ressalvas com a Ayn Rand por vários motivos, mas nesse ponto ela acertou em cheio. A menor minoria sou eu. Então se eu não sou respeitada como indivíduo, por que eu acho que alguém vai me respeitar como grupo? Porque assim, grupo não pensa. Grupo não tem uma identidade. Grupo não tem um RG. Grupo é grupo. Grupo pode ser qualquer coisa. E pode não ser nada. Agora eu tenho. Eu tenho. Eu sou uma pessoa, entendeu? Então eu quero ser respeitada como pessoa. Então esse pra mim é o principal ponto, assim, que me afasta muito dessas ideologias coletivistas, de esquerda, porque a esquerda ela é coletivista em essência. Então é por isso, assim, porque eu penso que pra mim não. Eu não quero ser escrava de ninguém. Eu não quero ser escrava de movimento nenhum. Eu sou eu, eu tenho as minhas ideias. Hoje eu penso isso, amanhã pode ser que eu não pense mais. Então tudo bem. E eu não quero ser cobrada por isso, porque eu mudei de ideia. Porque eu pensava, não quero. Não quero que ninguém fique aqui dizendo, ah, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Então é uma coisa que eu sempre falo. Se você tá vendo ali um movimento que diz que pra você ser livre, você precisa se submeter a tudo que essas pessoas querem que você submeta, então o objetivo não é liberdade. Pra mim, o que mais me afasta do movimento é porque eu tenho uma questão muito forte com hipocrisia. Muito, muito. Assim, me pega num lugar que... Eu já falei isso pra várias pessoas. Eu consigo conviver com amigos de um extremo ao outro, desde que a pessoa viva aquilo que ela defende. Se ela vive aquilo que ela defende, eu consigo respeitar essa pessoa direitinho. O que eu não consigo é a pessoa, sabe? Tipo, eu sou contra o armamento, mas anda com segurança armado. Então não, querido. Então, sabe? Você tem um carro blindado, você mora num condomínio, você tem segurança armado, você é contra o desarmamento. Mas aí até eu, né, gato? Então não. Sim, todo mundo é, né? É, então assim, não adianta a Malala veio pro Brasil falar que o que salve é livros, mas andou com 12 de segurança no Rio de Janeiro. Vai tomar do meio do teu cu. Me dá uma certa raiva isso. Aí, então assim, me pega no lugar da hipocrisia. Então, por exemplo, vou te dar exemplos práticos aqui. Se você criticar o cara lá da França, como é que é o nome dele lá? Macron. Macron. Com a esposa dele porque ela é mais velha, lá, 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 lá. Olha aí, falta de sororidade, porque a mulher é mais velha, lá, lá, lá. Não pode. Mas todo mundo caiu matando em cima da Marcela Temer. Sim, bela recatada no ar. Cuidadora de idosos. Então assim, aí pode. Porque me interessa desmoralizar este ser humano. Então aqui eu posso, aqui eu não posso. Outra coisa que me incomoda é lugar de mulher onde ela quiser. Menos no comercial de cerveja. Menos no salão do automóvel. Cara, aquela mulher tá ganhando pra estar lá. Eu sempre falo assim, cara... Mas quem fala isso? Não, não pode. Tiraram? Tiraram? Não pode mais. Mulher de biquíni em programa, em comercial de cerveja. Não pode, não pode. Não pode, não tem mais. Então assim, só que aquela mulher lá, ela malha, ela gosta, ela está ganhando pra estar lá. Ela foi escolhida, ela se candidatou àquela vaga. Ela ficou muito feliz com aquele cachê e no final de semana ela pagou um feriado pra ler pro namorado na puta que pariu que ela quis. Ela tá muito feliz com aquele dinheiro. Mas não pode. Você não pode achar aquilo bonito. Sabe o que você pode achar bonito? Se não for o padrão. Então assim, não me incomoda que se possa tudo. Me incomoda que escolham o que se pode. Então agora eu posso achar bonito. Se eu ver uma pessoa obesa de biquíni, eu posso comentar, linda. Mas se uma pessoa com o corpo sarado postar uma foto, ah, tá reforçando o padrão. Mas meu caralho! Ela tem aquele corpo. Então agora não pode mais. Agora vocês vão inverter o que é bonito. Então na verdade, não é uma vontade de... Tá assim? A vontade não é fazer isso. A vontade é fazer isso. E aí eu não concordo. Eu não concordo quando é feminismo, eu não concordo quando é racismo, eu não concordo. Nada que esteja assim e a pessoa tentar fazer isso, vai me convencer. Porque eu quero isso aqui. Eu quero todo mundo aqui. Porque se ela quer fazer assim, ela não quer igualdade. Ela quer superioridade. Exatamente. Ela tá tentando um caminho que é assim... Cansei, agora é minha vez de ter vantagem. Não, não, não. É a vez de ninguém. Vamos combinar assim? Vamos? Ou então assuma. Tá todo mundo na merda. Não, não. Ou então assuma. É por isso que eu tô falando, o que me irrita é a hipocrisia. Assume. Fala assim, agora eu quero também... Foda-se. Agora eu quero reaver. Sabe a porra da dívida histórica? Quero reaver, agora me abanem. Mas assume que é isso. Não faz um discurso de igualdade quando no fundo você tá buscando... É uma superioridade invertida. Sim. Porque é isso que se busca. E aí é nesse ponto que me pega. É na parte que... Tá bom, então aí aqui mulher não pode. Mas quem falou que não pode? Outra mulher. Pô, mas meu caralho! Eu falei assim... Eu lembro perfeitamente desse meu tweet. Quando a globeleza apareceu vestida. Você lembra? Eu lembro do seu tweet. Quando a globeleza apareceu vestida, eu falei... Nesse momento, conservador... Direita extrema e esquerda extrema estão comemorando... Cada um achando que foi ele que ganhou. Porque a Beata tá achando que... Ah lá, vencemos. A globeleza tá vestida. E a esquerda tá pensando... Ah lá, vencemos. A globeleza tá vestida. E os dois perderam! Porque quem perdeu foi a liberdade da mulher de aparecer na TV como... Ela não tá sendo obrigada, meu caralho. Se ela não quiser, ela chama outra globeleza. Sabe? Esse é o ponto mesmo. É isso. São dois extremos que eles não percebem o qual ridículo e parecidos eles são. Sim. Porque quando chega... O diametralmente oposto ali é muito igual. São dois extremos que se tocam. É muito igual. Então, eu lembro quando apareceu isso, eu falei... Caralho, nesse momento tá todo mundo comemorando. Sim. Como se fosse uma conquista do seu lado. Olha, meu lado venceu. Conseguimos vestir a menina. Não, caralho. O outro lado tá comemorando também. É, e tem muito aquela coisa assim de... Existir uma suposição do que o outro tá sentindo. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É, por exemplo, assim... Ah, eu lembro que teve um comercial de uma marca de bicicleta ergométrica que o cara dá a bicicleta de presente pra esposa. E aí ela vai super feliz lá e fica correndo a bicicleta e super empolgada e querendo emagrecer e tudo mais. E aí rolou uma polêmica enorme em torno desse comercial. Porque assim, nossa, mas ele tá dando a bicicleta pra ela porque isso é um machismo absurdo. Ele quer que ela seja gostosa, magra, porque tem que corresponder, não sei o que. Ela falou, cara, mas você já parou pra pensar que talvez ela tenha pedido a bicicleta de presente? Era uma coisa que ela queria muito? Não, ela não pediu a bicicleta. Então assim, há uma suposição do que o outro tá sentindo. Se a Globeleza tá lá, ela tá forçada. Ela não quer tá lá. Ela não queria tá lá. Ela tá lá porque a sociedade fez com que ela se achasse na obrigação de tá lá. Não, gente. Às vezes a pessoa gosta de tá ali. É, sim. A Lini Riscado que fazia o comercial daquela cerveja que eu não lembro qual era. O verão lá, vai verão, vem verão. Exatamente. Ela foi super cobrada por isso. Mas eu gosto de tá aqui, eu quero tá aqui, é meu trabalho, eu sou modelo. Tô ganhando bem pra isso. Tô ganhando pai bem pra caralho, assim. Não é bem, é bem pra caralho. Então assim, quer dizer, lugar da mulher onde ela quiser. Quem me dera ter aquele corpo pode tá lá ganhando pra ir até ali, entendeu? Exato. Mas é isso. E não é só com relação à beleza, mas assim, qualquer outra coisa. Por exemplo, a mulher pode ser o que ela quiser. E se eu quiser ser mãe, dona de casa e cuidar dos meus filhos? Ah, mas aí você tá cedendo ao patriarcal. Não, mas eu quero, eu escolhi. Não, mas aí você tá... Eu gosto, né? Eu gosto. Se você quiser, faz, né? Você quer, eu quero. Se você quiser, você faz. Eu quero largar tudo na minha vida. Eu quero largar, eu quero ir embora agora. Mas aí você vai ser criticada. Ter 15 filhos e eu quero cuidar dos meus filhos. É isso que eu quero cuidar do meu marido. É isso que eu quero. Não, não pode, porque você tá cedendo. Não, eu não tô cedendo, eu tô fazendo uma escolha. Eu poderia estar hoje fazendo um doutorado em Harvard e na puta que pariu. Mas eu quero estar em casa cuidando dos meus filhos. Essa mulher não vai ser abraçada. Ela não vai, ninguém vai olhar pra ela como uma mulher que teve, que tomou uma decisão porque ela podia tomar. Vão olhar pra ela como, olha só, coitada, tá aí, ó, se vindo marido. Mas ela quer fazer isso. Então assim, é o lugar da mulher onde ela quiser, desde que seja no lugar que eu acho que ela tem que estar. Eu postei isso uma vez, falando, o lugar de mulher é onde ela quiser, desde que ela quer estar onde eu quero que ela esteja. Isso aí. Aí é onde ela quiser. Mas vocês acham que o resultado final do feminismo, o objetivo final é o quê? Pegar e pisar na cabeça dos homens e demonstrar superioridade? Não é igualar a balança, a dívida histórica que... Veja, no final das contas, o objetivo, como eu falei, e aqui eu tô falando de uma base teórica, não é uma suposição minha. Sim. É a revolução. Então, o que é a revolução? É sempre uma ditadura de esquerda. Então assim, é pegar mulheres, pegar homens. Porque veja, se você tem um vínculo familiar, se você é uma pessoa que tem uma família, que você tem seus filhos pra criar, seu marido pra cuidar e vice-versa, você tem muito menos chance de abandonar tudo aquilo pra ir servir ao Estado, pra ser uma... tá batendo continência lá pro Estado. Se você tem isso, você não vai, porque assim, eu costumo dizer que toda ideologia morre na família. Quando chega na família, porque ninguém... até hoje, a família foi a única instituição que nunca conseguiram destruir. E provavelmente não vão, porque quando chega no berço da família, esses problemas morrem. Porque a família se mantém sólida, assim, entra ano, sai ano. Então assim, tá, se a gente não consegue dessa forma, então o que a gente faz? A gente vai atacar aquilo que é o vínculo. Então a gente vai destruir a ideia de família, a gente vai eliminar isso, e aí quando a gente destrói essa ideia de família, a gente tem mulheres muito mais propensas. Por quê? Porque elas não têm apego, não têm vínculo, não têm um terreno sólido ali pra ela fincar os pés. Ela tá à deriva, então a gente pode cooptar essa mulher. A mesma coisa são... é a função da ideologia de gênero, é descaracterizar as pessoas, porque essas pessoas são mais fáceis de serem manipuladas. E eu não tô falando isso, tipo assim, ah, Marina, coisa sua cabeça. Não, isso é a base que eles usam pra endossar a existência dessas ideologias. Então assim, no fundo, no fundo, no fundo, o objetivo é esse. Agora, óbvio, existe uma pauta de se lutar pelo direito das mulheres, de se lutar pelo, né, pra que as mulheres tenham... Só que assim, é uma coisa, uma pergunta que eu faço de maneira genuína, pra qualquer mulher ocidental hoje, qual é o direito que você não tem? O que é que você não pode fazer? O que é que um homem pode fazer e você não pode hoje? E sempre que eu faço essa pergunta, fica todo mundo assim, cri-cri, porque não tem, a gente é livre. Andar na rua sem medo. Sim, mas isso não é um direito. Mas aí ninguém pode também, né? Ninguém pode, homens não andam na rua sem medo, entendeu? Pelo contrário, homens são as maiores vítimas de violência no Brasil. Se você pegar, porque a gente olha muito pra ver um dado que a gente quer enxergar. Então assim, você vai falar, beleza, o maior número de... Inclusive, os homens são o maior número de violência doméstica. Eu não posso dizer agora o número exato, porque eu não sei de cabeça. Mas você tem aqui um país com 60 mil homicídios por ano, a maioria que morre é homem. Então assim, os homens também temem. E aí, se você tem um problema, você resolve o problema. Então assim, qual é o problema? A falta de segurança? Porque se a pessoa tem medo de andar na rua, esse é o problema. Então você resolve, você ataca o problema. Se a mulher tem medo de sair na rua e ser estuprada, porque eu tenho, você vai resolver o problema. Qual é o problema? A chance da mulher ser estuprada na rua. Como é que você resolve isso? Aí, a política pública de segurança. Dá uma arma na mão da mulher, eu quero ver um cara estuprar. A gente falou desse dado lá no programa. Que quando a vítima tá amarrada, menos de 3% dos estupros se concretizam. Então assim, a mulher consegue se defender. Permita que ela consiga se defender também. Essa é uma forma. Então você ataca o problema. E não fica naquela coisa, tipo, ai, mas assim, as mulheres morreram por causa de uma coisa. Ah, mas é o machismo. Você já viu aquela reportagem da menina que tá falando sobre o curso de exatas? Eu amo. Amo demais isso. Que a repórter chega pra ela e ela fala assim, é... Ah, porque tem que ter mais mulher no curso de exatas. Eu acho absurdo, porque no curso de exatas tem... Ela fala lá, tipo, olha, aqui na minha faculdade o curso de exatas tem não sei quantos caras. Você não tem quantas mulheres, blá, 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 blá. Aí a repórter fala pra ela assim, qual curso de exatas você faz? Ela fala, não, eu não faço curso de exatas. Ela, por quê? Porque eu não gosto. Sim, meu caralho! Sim, meu caralho! É isso, é aptidão, é dom, é vontade. Eu lembrei daquele meme do cara aqui. É, mas assim, mas se você quisesse... O que iria te impedir? Não, não iria eu te impedir. É que nem mulheres no humor. Por que que não tem mulheres no humor? Porque a mulher não quer fazer humor. É, eu falei isso no podcast do Vilela. Eu falei assim, cara, não dá pra pedir porcentagem de uma coisa que não tem número. Sim. Eu me irrito quando vem uma coisa das meninas falando assim... Ai, mas num festival de 50 caras tem que ter tantas... Não, porque na comédia tem que ter. Eu falo, gente, não tem que ter. Quanto é 50% de infinito, Mari? A gente tem 200 milhões de brasileiros, 209 milhões. Se todos resolverem ser humoristas, todos, todo mundo resolveu ser humorista, quem proíbe? Pois é. Ninguém? Ninguém. Então, o que é que você tá esperando? Você tá esperando uma vaga? Aqui não é o Congresso que tem 514 vagas pra você querer uma. Pois é. E outra que, na política, inclusive, existe essa pauta, né? Tipo assim, ah, cota pras mulheres porque precisa ter cota. Porque a política é predominada por homem. Tudo bem, beleza. Mas hoje, o que é que impede uma mulher de se candidatar? O que impede uma mulher de votar em outra mulher? Sendo que a gente é maioria. Também nada. Também nada. A gente é maioria da população. E por que isso não acontece? Por que as mulheres não se candidatam? Você vai entender ali o que é que a... Mulheres não têm interesse em se candidatar. É muito pequeno. Então, assim, o que é que pode fazer? Pô, vamos fazer uma campanha de conscientização, de falar da importância da gente ter mulher na política. Porque eu acho que é importante. E olha que engraçado, você faz mais por mulheres na política do que muito feminista. Porque você dá curso sobre política, você incentiva mulheres a lerem, a se interessarem sobre o assunto, a, de repente, se interessarem em discutir política pública, a se candidatar a vereadora, prefeita, sei lá. Então, o seu trabalho é muito maior. Eu costumo falar isso, Mari, que assim, no meio da comédia, todo o trabalho que eu já consegui até hoje, evento, tudo, tudo que eu já fiz no meio da comédia até hoje, eu sempre chamo as meninas. Sempre. E aí você vai ver feminista de bandeira, ela tá trabalhando com um monte de cara em volta dela. Ela não botou uma mulher na equipe. Ela não botou... Entendeu? Então, quem tá sendo mais feminista realmente pelas mulheres? Quem? É, e essa coisa de você entender que, às vezes, a pessoa não quer. Essa coisa da política mesmo é um ponto. Eu penso que as mulheres são desencorajadas a estarem em algumas esferas, esferas, por exemplo, política, porque tudo que a mulher vai fazer é colocada uma lupa muito maior do que ela tá falando, do que ela tá dizendo, dos pontos dela, do que se coloca num cargo masculino, por exemplo. Sim, mas aí o que a gente faz? A gente encoraja. Vamos conversar com essas mulheres. É a minoria que é encorajadora. Exato, mas porque tem essa coisa de que as mulheres não têm interesse, entendeu? Já se foi feito pesquisa, estudo, realmente, as mulheres... Por que você não entra na política? Ah, eu quero entrar na política, né? Tipo assim, por que as mulheres não vão seguir carreira militar? Muitas. Porque não têm interesse. Por que a maioria dos enfermeiros é mulher? Porque elas têm mais interesse em fazer aquilo. Elas acham que cuidar de outra pessoa é uma tarefa muito mais interessante do que tá andando de fuzil. Então, assim, o que você faz quando você encontra um ambiente como esse? Por exemplo, o mercado financeiro é um mercado que, dizem as margens de línguas, que é muito hostil à mulher. O que você faz? Você cria uma cota? Não, você encoraja as mulheres. Você fala, não, pô, vai lá. Vai lá, vai fazer isso. Vamos lá. Tem uma coisa de conscientização. Mostrar para os homens que têm muito filho da puta. Dizer assim, ó, ela não é inferior a você porque é mulher. Ela é muito melhor, inclusive, muitas vezes. Porque a gente é muito melhor, é muita coisa. Desculpa aí. Mas a gente é. Então, assim... Só o fato de fazer a mesma coisa de salto e com cólica já torna a gente... Já torna. Sei, sangrando. Se fizesse igual, já seria melhor. Exato. Eu achei que a gente devia ter três dias de folga. Pensando bem, a gente tem que ter cota mesmo. Esqueçam tudo que eu falei aqui. Porque é difícil ir trabalhar menstruada. Pelo amor de Deus, cara. É muito chato. Mas você está entendendo que a mulher, ela já tem isso. A gente tem tanta treta para resolver. Então, assim, cara, você tem uma defasagem de mulheres em determinado mercado. Vamos encorajar essas mulheres. Agora, vamos deixar que elas decidam ir. Então, se você coloca cota, primeiro que você cria um problema, porque você vai ter que preencher cota. Você lembra o que aconteceu em Porto Alegre? Do Uber? Lembro. Você lembra que conseguiram aprovar uma lei que precisava... Eu não sei se era 20%, 25%. Era uma coisa assim. Vou falar 20%, mas posso errar aí nessa... Dois pontos percentuais. Ela está falando 20%, mas pode ser 80%. Não, não, não. Mas dois pontos percentuais para mais ou para menos. Mas eu acho que era 20% ou 25%. E aí, conseguiram aprovar... Mais pra frente, era mesmo. Conseguiram aprovar uma lei municipal, lá, 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 que era... Que só teria que ter, obrigatoriamente, 20% ou 25% de motoristas femininas no Uber. E aí, beleza, aprovou, todo mundo... É, viva, conquista, blá, blá, blá. Só que, de novo, qual é 25% de infinito? Não tem número de motorista no Uber. Todo mundo pode ser. E aí, chegou um ponto que a Uber parou de cadastrar novos motoristas, porque não tinha mulher suficiente para que abrissem vagas para novos homens entrarem. Então, a Uber não podia. Chegava os caras lá querendo... Não posso. E aí, você cria um problema no mercado, né? Porque tem pessoas querendo trabalhar, tem espaço para esse trabalho. Mas aí, se não pode ser mulher, então não vai poder contratar homem. E aí, caiu. Depois de um tempo, isso caiu, óbvio. Mas, assim, se isso não explicar, nada mais vai. É falta de interesse. Criaram... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Temos essa... Vocês vêm? Hum, hum. E aí, faço o quê? É, foi uma tentativa de incentivo, criei o eu. E empurra. É, mas... Vai sim. Você vai. Você vai fazer engenharia civil, sim. Porque eu quero uma mulher sendo engenheira civil. Sim, caralho, mas eu não quero. É, e tem... E, assim, tem várias coisas, né? Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala sobre essa coisa do patriarcado, né? É um vídeo muito bom porque a jornalista pergunta pra ele assim, Ah, o que você acha do patriarcado? Ele fala assim, mas que patriarcado? A gente vive num mundo onde a maioria dos homens preenchem as funções, eles fazem coisas que são terríveis. Você vai pegar a maioria dos garis que você vê hoje. Tem mulher? Não tem. Você vai pegar os caras que estão lá limpando vala. Tem mulher? Não tem. Os caras que estão fazendo serviço, assim, em construção, que tá colocando a vida em risco. Aqueles caras que vão pintar o negócio lá do prédio do trigésimo andar, lá do Copan. Tem mulher fazendo isso? Não tem. Então, assim, ninguém quer ser encorajado a fazer isso, né? Ninguém quer limpar uma vala, ninguém quer sair correndo atrás de um caminhão de lixo. É assim, é a coisa do privilégio. Não é mais direitos iguais, é privilégio diferente. Esse é o ponto. Porque aí você não vê mulher nenhuma lutando. Não, vamos lutar porque tem que ter mais mulher gari. Ué, vai lá e luta porque só tem homem. Só homem se fode carregando lixo. E ninguém olha pra isso. Assim, as profissões mais perigosas do mundo, as que mais colocam as vidas humanas em risco, são homens que exercem. Sim. Então, assim, desse patriarcado que a gente tá falando, então, assim, por muito tempo, essa foi uma questão, né? Assim, de não saber exatamente o que é que se queria. Tipo assim, beleza, você quer que a gente tenha direitos iguais? Então tá. Vamos alistar no exército? Vamos pra guerra? Ah, não. Isso aí a gente não quer. Então, assim, não é direito igual. Porque se é direito igual, é direito igual. É igual. Então, tudo que um homem faz, a gente vai ter que fazer também. Então, não é isso. Assim, é privilégio diferente. Então, assim, eu quero cota, mas eu quero cota naquela área que eu gosto. Eu não quero cota pra garia, eu quero cota... Não quero cota pra limpar vala, eu quero cota no mercado financeiro. Eu quero que a XP crie uma política de cota pra empregar mulheres. Então, assim, é um negócio bem complicado, né? Porque você fica nessa de, tipo, se é tudo igual, então vamos fazer do mesmo jeito. Ah, não, mas isso aqui não. Então, não é tudo igual. Eu vi uma entrevista da Glória Maria, que inclusive, Glória Maria, queremos você aqui, que ela falou... Maravilhoso. Chegaram pra ela e falaram, mas você não sofreu o preconceito? Daí ela fala, sofri. E o que você fez? Trabalhei. Eu trabalhei, porque eu sabia exatamente que estavam me olhando com essa lupa, até, que a Yas falou, né? Me olhando com a lupa, então eu tinha que trabalhar. Ela falou, é por isso que o homem tá ocupando esses cargos, porque ele não tá preocupado se tão olhando pra ele, ele tá trabalhando. Então, eu trabalhei, eu trabalhei, eu fui todo dia pro meu trabalho, eu sempre cheguei no horário, eu nunca me atrasei, eu sempre fui profissional, eu sempre me esforcei. E eu cheguei onde eu cheguei, eu trabalhei. Foi só isso, eu parei de olhar o que estavam falando e fui fazer. Se eu tivesse ficado esperando, Mário, uma oportunidade, eu tava lá em Sorocaba ainda. Sim. Eu tava lá em Sorocaba ainda. E eu em Recife. É, então assim, eu acho que a gente, falta muito essa coisa de meter a cara, sabe? De ir. Porque você vai ficar esperando apoio. Não tem. Eu tenho o meu grupo lá, o Clube de Mulheres, que é um grupo de comédia só de mulheres. Olha a quantidade de movimento feminista que a gente tem hoje no Brasil. Não era pra estar lotando nossos shows? Era até pouco tempo o único grupo de stand-up só de mulheres. Até pouquíssimo tempo. Era o único. Cadê? Cadê esse apoio? É a mesma coisa do futebol feminino, né? Cadê esse incentivo? Cadê? Cadê essa vontade de que tem a mulher? Você não quer tanto que tem a mulher? Beleza, agora tem. E? Ah não, agora... Ela não quer ir. Então, mas é isso. É só isso. Ela não quer ir. E tá tudo bem ela não ir. A questão que eu tô falando é que se força... Não, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Beleza, beleza. Agora a gente tem 50 mulheres. Cadê a mulherada no show dessas mulheres pra dar a força? Não tem. E eu não tô pedindo pra que vão, não. Pra mim é ótimo. Não tem que ir mesmo. Mas assim, é isso que eu tô falando. O movimento... Pra você pegar no lado político, porque você tem essa bagagem, esse estudo, pra mim, eu não precisava saber nada do que vem atrás. Pra mim, basta a hipocrisia. Mas isso também é muito... Pra mim, basta a hipocrisia. A partir do momento que você briga... Eu lembro, você citou agora o futebol feminino, só pra completar, deixar você voltar a falar. Daqui a pouco me xingam. Convidar, não tá falando. Mas é... Estou sendo oprimida. Estou sendo oprimida. Mas uma coisa que eu lembro é que quando falaram do futebol feminino e tal, eu dei até um exemplo. Escrevi um texto no Facebook, quando eu ainda me dava esse trabalho, falando assim, gente, qualquer produto que não tenha saída, ele não dá lucro. Óbvio. E ele não é... Então, assim, um exemplo mais claro possível. Deve um dono de restaurante. Ele tem 40 pratos. Um prato não sai. Não sai nunca. Ele compra ingredientes, toca o ingrediente, o ingrediente vence, ele joga fora. Ele estoca, sai. Beleza. Ele cansa. Ele fala assim, não vou mais investir nesse prato. Nesse prato. Não vou mais comprar os ingredientes necessários pra fazer esse prato. Não vou mais manter aqui o funcionário que eu tinha pra cortar o negócio pra fazer esse prato. Vou parar de vender, porque eu tô gastando uma grana nisso. É a mesma coisa. O contratante do show só de mulheres fala, cara, não vai porque não vende. Não vende. O cara que anuncia no futebol feminino fala, ninguém tá vendo. Eu vou pagar 200 milhões pra botar o negócio da Nike lá. E sabe quantas pessoas vão ver? 100. Menos do que se inscreveram no Clube da Leitura da Bahia. Filho da porra. Mas você vê, cara, é bizarro, porque assim, você vê o homem, a relação do homem com o futebol, é um negócio fora do normal, né? Os caras viajam, vai pro Catapa, puta que pariu, pra assistir Copa, pra ver, não sei o que. Mulher não faz isso por quê? Porque ela não tem interesse. É simplesmente isso. Ela não tem interesse. E aí se tenta botar... Tem mulher que adora futebol. Eu amo futebol. Eu adoro futebol. Eu adoro futebol. Eu não gosto. Eu fui pra jogo de futebol a minha vida inteira com meu pai. Eu gosto mais de jogar, mas assistir também não é legal. Sério? Que massa. Eu gosto. Jogar, coloca uma bola perto de mim. Eu tô fazendo tênis agora, tênis tudo bem, mas futebol zero. Mas assim, eu sempre gostei do futebol, mas eu sei que tem mulher que não gosta. Por exemplo, eu ia pro jogo com meu pai, meu padrasto, meu irmão. Minha mãe nunca quis ir com a gente. Fala, porra, de futebol eu não gosto, futebol eu não quero ver. Eu falo assim, ah, mas o futebol feminino, por que a Marta não ganha como nem mal? Por que a Marta não faz pro mercado o que o Neymar faz? Mas por que que não vende? Por que que os caras... Por que as pessoas não têm tempo? Por que que os homens também não... Por que que não? Esse é o ponto. Porque é diferente. Porque é diferente. Mas por que que o homem não aceita ver... Assim, tem muito cara, não vou generalizar, né? Depois vamos encher o saco. Tem muito cara que ama ver o jogo feminino, que acha as mulheres... Meu, mas por que que a massa masculina não admira tanto uma mulher numa posição que admira o homem? Porque ele acha mais interessante ver o Neymar. Eu também acho mais interessante ver o Neymar. Porque eu acho que o Neymar joga melhor do que a Marta. É, e porque também tem uma coisa de espelho. Sabe aquela coisa que a gente... Os caras se veem ali, ele joga lá e ele tem aquilo... É um jogo diferente, é mais brutalidade, é mais... Eu não sei, tem um espelho ali que ele se identifica. É a mesma coisa da gente com o Miss Universo. Pois é. Com outras coisas. Vai. Mas ela falou que prefere o Neymar jogando? Prefiro. Eu acho que o Neymar joga melhor do que a Marta. E o lance do espelho? Não, mas é porque... Não, eu tô falando do homem, né? O homem se vê muito ali. Mas assim, por exemplo, aqueles programas do Home and in Health. Eu amo. Tem cara que gosta? Tem. Mas é pouco. A grande maioria que assiste o Home and in Health é mulher. Vestida de noiva e não sei o quê. E cookies, não sei das quantas. E a reforma da casa. Não, se deixar... Meu amor, você pode... Me esquece em casa. Que eu ligo ali, vai mandando delivery... Eu gosto de ver casa de famoso. Onde eu tava vendo a casa do Pedro Bial. Gente, que casa? Em que programa que passa? Eu não sei, meu marido colocou lá no YouTube. Eu tava passando os vídeos relacionados. E a pessoa, a casa do Pedro... Procura a casa do Pedro Bial. Gente, a casa dele é de você morrer. Meu Deus, eu quero ver. É lindo, assim, lá no Jardim Botânico, no Rio, uma coisa maravilhosa. Eu tô sentindo falta desses programas que mostram a casa dos famosos. Exato. Tinha muito um programa da MTV que... Tinha. Tinha da MTV. Que ia na casa dos rappers. A Eliana fazia isso, cara. Era a Eliana. Você está numa casa famosa, Eduardo. É, agora veio conhecer. Vou fazer um quadro. Vamos fazer um quadro. Visitando famosos. A gente manda mensagem pelo perfil do Flow e Dante. E Dante. Mas é isso. E a gente leva a mesa pra mostrar. É, aqui, ó. Tá carimbado. Eu adoro esses programas. Mas é que a Eliana faz uma coisa mais diferente. Na MTV era mais... A MTV era muito bom. Era mais... Saudades, MTV. Saudades. Quem tava fazendo também era a Marley. A Marley tava fazendo de Nina. Ah, é verdade. Visitando... Com a Narcisa. É, visitando as casas. Sério? Eu adoro também. Eu adoro ver... Adoro. O quarto, o sofá. E a dessa eu via a casa do Caio Castro. É muito legal a casa do Caio Castro. Até o banheiro é legal. É aquela que parece meio bar, assim? Meio balada? Isso. Porque o banheiro é diferentão. Tem umas coisas... Uma decoração meio preta, assim. Sim, é muito legal. É uma coisa de doido. Qual o nome daquela atriz? Bruna Linsmaier? É, Bruna Linsmaier. É isso que tem uma casa maluca também. Nossa, gente. Um apartamento que... Tem tipo uma balança. Com uma janela atrás enorme. Tem pegada de pé no teto. É assim, ó. Quebrou? Deixa porque faz parte da casa. Entendeu? Tem um buraco na parede da sala. Sujou? O sofá sujou? Ah. É arte. Júlio pra você. Bom, ela não é virginiana, né? Com toda certeza. Ela é desapegada toda. Mari, com certeza. Nem taurina. Esse sofá é rasgado porque... Nem taurina. Materialista que nem taurina. Ela jamais ia deixar um sofá rasgado. Nunca. Então, pra ela, assim, ó. Tudo que quebrou, rasgou, sujou. Eu não sei nem se ela limpa a casa. Espero que sim. Filho. Ela deixa sujar e fala... Você é muito ligada em signos? Não. Você gosta de brincar? É, eu conheço algumas coisas, assim, mas eu... Mas pra brincar. Pra brincar. É, comigo também é assim, né? Nada tipo, ah, vou ler meu horóscopo hoje. Não. Eu gosto de falar brincadeira, por essa zoeira, tipo, ah, não é virginiana. Seu mapa astral, sua estragada. Mas sabia que você é assim por causa da sua lua em Libra, né? É, exatamente. Mas tem coisa que é muito divertida, você brincar. E tem coisa que bate muito, né? Assim, é. Mas o que significa o Vênus em tal coisa? Sabe? Quando fala assim, o Marte é tal. O Vênus é o planeta do amor. Ah, olá. Meu Vênus é em touro, então o que significa o quê? Que eu sou doida. E o meu Vênus é em leão. Pronto. Também maluca. É, narcisista. Não sei. Vamos falar sobre mim? Vamos? Leonina. Vamos falar... Leonina disse que Leonina é assim, né? Vamos falar sobre você. O que você acha sobre mim? Sim. Vamos falar sobre você. Deixa eu te contar uma história e aí você fala a sua opinião. Essa é muito boa. O que você acha sobre mim? Vamos falar sobre o que você acha sobre mim. Vamos falar de você. O que você acha sobre mim? Mas não é só assim. A gente é muito boa ouvinte também. É. E Leonina... Sim, porque você tá ouvindo pra esperar a oportunidade de se comparar. Claro que sim. Não. Você escuta a história e fala, mas eu? Você não tá na merda. Eu fiz muito pior isso. É muito. Mas eu ainda mais tocando a dor de cabeça e eu que tive o traumatismo crâniano ontem. Ele ainda é muito bom ator. Muito protetor do seu. É o mínimo, né? Bem leal. Já insuportável. Se não proteger. Muito leal. Já insuportável. Já insuportável. Se não tivesse uma qualidade, não serve pra nada. Não, pelo amor de Deus. Não, e o meu siga no parque, não. Você só come. Só come. Só dorme. É teimoso. E iludido no amor. Materialista. Fala, gente, mas assim, tem uma parte boa? Essa parte não me contaram. Ah, é leal. Hum. Que bom, né? Hum, que bom. Fico feliz. Saber que eu sou leal. Isso deveria ser uma obrigação de todo ser humano. Mas obrigada aí por dar esse toque. Valeu, uma parte tral. Valeu, João Bidu. Mas eu gosto, eu gosto de brincar de signo. Eu gosto de provocar as pessoas, tipo... Eu sei uma característica, é a pessoa falar... Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, galera? É, qual é o seu signo? Sabia. Mas eu já sabia disso, sabe por quê? Porque quando a gente não vai usar o fone, ele fica todo agoniado. Vem, arruma. Fica todo, ah, não sei o que. Ajeita a câmera 500 vezes antes de começar. Sim, ele tira. Se a gente falar, ah, hoje a gente vai fazer sem fone. Ele vem e tira tudo. Mas deixa aqui, Vitão. Não, 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 não. Fico agoniado de muita coisa na mesa. Essa coisa de signo é muito bom, porque é uma desculpa pra tudo, né? Sim. É que nem mulher, quando fala assim... Ah, é que eu sou muito intensa, ou seja, louca. Eu tenho uma personalidade forte. Eu tenho uma personalidade muito forte. E super chata pra caralho. Corre. Homens que estão nos assistindo sempre com a mulher. E mulheres também. Mas é porque homem fala menos isso, né? Ele tipo assim... Ah, eu sou muito intensa. Corra. É louca. É louca. É. E homem, quando ele se... Ah, o problema não é você, sou eu. É ele. É ele. Ele está certo. O problema é ele. Ai, gente. E quando a pessoa diz, sem querer ofender, mas... Ela vai ofender. Ela vai ofender. Pode ter certeza. Não, eu recebo, gente, eu recebo... É o passivo-agressivo, né? Eu recebo muito isso. Muito. A pessoa chega pra mim e fala assim... Mari, eu te adoro. Eu acho o seu trabalho fantástico, mas... Quando ela botou o mar, minha amiga, a ladeira abaixo. E vai... Pá, pá. Só puxar puletada. Eu falo... Mas pra quê, gente? Aí o que é que eu faço? E qual é o objetivo final? Crítica construtiva. Eu adoro crítica construtiva. Você pega um tijolo, uma pá de cimento, vai construir. Nunca entende a nossa crítica construtiva. Faça seus estudos. Bota a cara a tapa. Faz conteúdo. Você aceita crítica construtiva? Algumas. Eu não leio. Pra começo de conversa, eu não leio. Não, porque eu não leio. Eu não tenho paciência. É, não, eu não tenho paciência. Às vezes eu entro, tipo, pra ver os primeiros 5, 10 comentários. Eu olho e falo, ah, tá bom, entendi. E vou viver... Não tenho paciência. Não. E uma coisa que eu já até postei nos stories, que eu postei, assim... Falei, engraçado como todo mundo sabe exatamente como fazer um podcast de sucesso. Só não tá fazendo. Sim. Mas tem a fórmula... Opa! Nossa, eles têm a perfeita. Nossa, sabe como devia ser até o cabelo da Yasa, eles sabem. Como devia ser... Sommelier de podcast, eles são. Sommelier de podcast. Sabem tudo, menina. Estão perdendo uma grana fodida que era pra estar tudo milionário. Sim. Entendeu? Mas não... Mas não, tá com a bunda no sofá falando mal da gente. Então tá bom. Não, mas é sempre assim. É sempre assim. Eu recebo muito xingamento, né? Às vezes, e coisa com minha aparência física. O que é um verdadeiro absurdo, porque eu sou muito bonita. Mas assim, tô zoando. Mas é mesmo, Leonida? Não, mas eu sou. Sim, é verdade. Eu sei, gente. Eu tô falando sério. Sem falsa modéstia. Eu não entendo a falsa modéstia. Mas a pessoa chega... Mas assim, sem zoeira mesmo, eu não entendo alguém que chega e fala assim... Ah, eu gravei um story sobre... Sei lá, hoje o presidente falou... Eu tô lá explicando. Essa pessoa fala... Nossa, essa sua sobrancelha é horrorosa. Minha flama, mas assim... Foda-se. Em que momento isso faz parte do conteúdo? Foca no conteúdo, minha linda. Foca no meu bumbum. O que tem a ver, cacete? E ó, tá vendo? Vou dizer pra você. Sempre é mulher, cara. Por que a mulher é tão treta tanto com a outra, gente? Eu nunca vou entender. Sempre que um homem vem discordar de mim... Ou vem falar qualquer coisa pra mim... Claro que tem uns filhos da puta. Tem exceções à regra. Mas eles fazem isso de maneira cordial. Tipo assim... Ai, Mari, eu vi isso aqui, mas eu não concordo com você. Porque eu acho que... E sempre é sobre o que eu estou falando. Quando é mulher, sempre seu... Seu sobrancelha é feia. Seu dente é torto. Falaram tanto que meu dente era torto que eu ajeitei. Eu botei lento de conta. Tô zoando. Ajeitei por isso, não. Cedeu a sociedade. Cedi ao... Ao padrão. Ao padrão de beleza. Mas aí... Você tá entendendo? Eu não entendo porque mulheres são tão cruéis com as outras, às vezes, cara. É bizarro. Mas aí quando a gente responde, acho ruim. Eu respondi uma menina outro dia que ela mandou pra mim. Seu cabelo tá horroroso, você devia cortar. Aí eu peguei e gravei uma história falando assim... Eu não posso cortar que eu tô deixando crescer até chegar onde eu pedir sua opinião. Aí ela ficou puta. Grossa! Falei, mas... Você vê... Mas caralho, eu estou aqui vivendo a minha vida. Você tá pagando meu shampoo, o inferno? Não tá. Você tá pagando a água lúcida do meu chuveiro? Não tá. Eu tô aqui. Você vem fazer a chapinha? Não, quem pode reclamar? Minha filha, que às vezes faz chapinha no meu cabelo. Fica com o braço dolorido, coitada. Por isso que ela cortou o dela, que é pra não ter que fazer chapinha em dois. Ela reclama? Não reclama. Aí me vê a desgraça, surge do bueiro. Do nada. Ah, os cabelos horrorosos. Sim, mas e daí? Sim, e daí, caralho? Não, é sempre... No meu Instagram é o que é o contrário. As mulheres sempre me mimam, me elogiam. E os caras que falam... Teve uma vez que um cara comentou... Vamos trocar de conta? Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Eu cansei. Teve uma vez que eu tava fazendo um vídeo pro meu canal e o cara comentou assim... Eu tava arrumada, tá? Só pra deixar claro... Eu quero avisar vocês. É, que eu me arrumei, só que naquele dia tava chovendo, eu peguei um pouco de filva no caminho da gravação do vídeo. Ou seja, ela estava parecendo um pinto molhado. Friz no meu cabelo. Não, mas deixa eu falar. É... Eu tava gata. Eu gosto... Eu tava gatinha. Aí o cara comentou assim... Nossa, Yasmin, você trabalha com a sua imagem. Para nós, você deveria se arrumar melhor. Parece que você acordou, colocou a primeira roupa que viu e foi gravar até de pijama. Eu estava com a minha melhor blusa da vida. Com a roupa da missa, né? Como dizem. A roupa da missa. Eu estava com a minha melhor roupinha. Meu cabelo... Caprichei. Caramba, que bizarro. Mas sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Eu queria um dia fazer um estudo antropológico, sociológico, para entender o que é que acontece. Porque assim, homem ou mulher, não interessa. O que leva alguém a ir ao perfil de outra pessoa fazer um comentário desse? Meu vídeo nem era sobre isso. Não, não... Mesmo que fosse. Mesmo que fosse sobre cabelo, sobre beleza. Cara, eu tô lá dando uma puta aula sobre um assunto. Eu pensei, ai, mas a sua sobrancelha... Enfim, eu não gosto de sobrancelha, porra. Não tô falando sobre isso. Não interessa. Não, teve uma moça, quando eu gravei as histórias sobre feminismo, teve uma moça que comentou assim. Não consigo nem prestar atenção no que você fala, porque seu dente é muito torto. Tá tirando a minha atenção. Falei, se você vem falar isso pra mim, procura um psiquiatra, pô. Você é louca. Se você não consegue prestar atenção. Por quê? Tá olhando pro dente da pessoa que tá falando. Você tem TDAH. Vá tomar um Ritalino. Vem, vãs. Me deixa em paz. Já pensou assim. É muito louco. É muito louco. A pessoa é completamente pirada. E o pior é que quando acontece isso de você responder, nossa, eu só estava fazendo uma crítica. Eu não te perguntei. Exato. Eu não quero sua crítica. Quem é você? Sério, quem é? Tipo, eu não te conheço. Você nunca me viu na vida. Eu não tenho nenhuma relação de carinho e respeito com você pra você achar que pode me criticar. Sabe? Tipo, é muito bizarro. Então, assim, eu não aceito. O pessoal vai perguntar, ah, você aceita a crítica? Aceito. Do meu marido, que é meu marido. Da minha mãe que me colocou no mundo. E tem todo o direito de criticar qualquer coisa que eu faça. Dos meus amigos que me amam e querem meu bem. Ou de alguém que já chegou num lugar onde eu ainda não fui. Alguém que tem muito mais sucesso que eu. Quer dizer, alguém que já construiu algo que eu não construí. Aí eu escuto. Porque essa pessoa certamente tem algo pra me dizer. Mas um pé rapado, fulano, que ninguém sabe, não é da esquina. Ah, é porque você não aceita crítica construtiva. Construtiva é o que aceita. Você não tá construindo nada. Você nunca nem construiu pra vir aqui da Pitaco. Eu até levo em consideração, dependendo de como a pessoa escreve. Se ela tem aquela sensibilidade de chegar e apontar. Olha, Iaz, é muito legal isso que você tá fazendo. Mas que tal se você, pra melhorar, fizesse tal ponto? Aí eu vou analisar, ver se eu concordo. Falar, pô, já tinha pensado nisso aí. Aí eu acho uma crítica construtiva e levo pro coração. Mas tem coisa que não agrega em absolutamente nada. Muita coisa na internet é assim, né? A galera... E porque... Eu até comentei isso outro dia. Eu falei, a galera pega uma pessoa. Ela bota a pessoa no pedestal. E quando a pessoa faz alguma coisa que ela não gosta... Aí ela fica decepcionada. Aí ela tem que vir comunicar que está te tirando do pedestal. Nossa, deixando de seguir. Eu falei, mas eu não sabia nem que tava seguindo? Não, e a melhor coisa... Gente, eu nunca vou entender gente que avisa que vai parar de seguir. Ela quer uma festa de despedida? Não sei. Tem um cara no canal do Vênus que todo... Estamos no 19º episódio. Em todos os episódios ele escreve assim. Estou abandonando o canal. Juro, ele não abandonou até hoje. Você já viu esse comentário? Não, eu já vi um comentário assim. Mas é o mesmo cara? É o mesmo cara. Estou abandonando o canal. Por conta de tal, 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 tal. Ah, deve ser o que falou da minha risada também. Exatamente. Exatamente. Foi? Ah, porque eu ouvi. Quem ousa falar da risada da Cris? Que é maravilhosa. Eu, Mari, eu fiz... Eu dei um print. Você chegou a ver nos stories? Que eu fiz um print. Eu vi. Porque eu ri muito. Qual foi? Eu peguei... Eu dei um print. Eu peguei quatro pessoas falando assim, ó. E postei. Aí a primeira mensagem era... Nossa, Cris. Credo. Não consigo assistir por causa da risada dessa apresentadora. O de baixo era... Cris, amo sua risada. Nossa, faz bem pro meu dia. Contagiante. Contagiante. O outro era... Credo. Estou abandonando o canal. Tentei, mas com essa risada dessa menina no microfone não dá. E o de baixo era... Nossa, amo sua risada, Cris. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e postei isso e falei assim... Decidam. É pra eu rir ou não é por... Façam uma assembleia, um plebiscito. Mas ela vai continuar rindo porque vão fazer o quê? Falar, ó, Cris, não ri não, hein? Não acha graça. É. Não acha graça. Não, cancelada. Epa, desculpa. Ele vai abandonar o canal, hein? Ele vai abandonar. Cuidado. Então, mas ele tá desde o terceiro vídeo avisando que ele abandonou de vez. Só que ele tá sempre lá. Ele quer que a gente fale, não vai. Ó, acho que esse é o momento, o melhor momento da vida dele. Porque finalmente ele vai ver que a gente... Chamou até o outro. Mas você sabe que era isso que ele queria. Vamos salva de palmas. Parabéns, fulana. Você conseguiu. Foi bom essa estratégia. Alcançou o objetivo. Por favor. Cara, eu adoro, eu me divirto quando a pessoa vem. É porque assim, é isso que você falou. Você respondeu. Ah, mas eu... Sim, mas ninguém perguntou. Você vem com pedra na mão, xingando, ofendendo, mandando sua opinião aí. Nossa, e eu dou o expose mesmo, assim, quando a pessoa é com os olhos. Também, mas você marca nome. Eu não marco. Eu marcava, mas aí depois eu comecei a entender que isso tem um efeito contrário ao que eu queria. Que a pessoa se acha. Que a pessoa... Não, a pessoa... Incita o ódio, talvez. Não, não. Incita o ódio é tudo que eu quero. A questão não é essa. Essa pessoa eu marco e aí começa... Ela começa a ganhar seguidor. Porque nunca é só ela que não gosta de mim. Tem uma caralhada de gente. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, ela me entende. Aí começa a seguir, começa a dar moral pra pessoa. Aí eu não marco mais, não. Eu exponho o que a pessoa falou, mas eu não marco mais. Ou leva as outras pessoas a também irem te atacar. Porque fala, olha, ela deu palco, hein? Também vou nessa. Mas geralmente... Exatamente. Mas geralmente, quando eu faço isso, o efeito é da galera que me segue e gosta de mim ir lá na pessoa e falar, ô, filha da puta, é um mal fazer? E aí, pra evitar esse tipo de coisa também, não que eu não queira incitar o ódio. Inclusive, eu adoro incitar o ódio. Queria deixar claro que eu tô assustada. Tô zoando. Queria deixar claro que todos aqui estão convidados a incitar o ódio. Zoeira, gente. Mas não é nem por isso, assim. É porque o povo gosta de um palco, assim, entendeu? Então, no fundo, no fundo, é que nesse cara que tô deixando de seguir o canal, eles querem atenção. Então, se você dá, é isso que eles querem, entendeu? Tem gente, já teve uma moça que ela criou, eu contei, não tô zoando, ela criou 11 contas fakes pra vir me xingar. Porque toda vez que ela falava, eu bloqueava. E ela ia criando conta fake. Foram 11 ao todo. 11. Aí eu pergunto pra essa mulher, não tem um trabalho, gente? É? Bota lá, quem tá no prato, manda o currículo e a criatura. Não, tem um canal que você goste pra você perder o seu tempo com algo que você... Comentando coisas boas? É, eu falo assim, cara, as pessoas na internet hoje em dia, elas são a pessoa que acorda 6 da manhã, vão a pé até a feira, caminham na feira, acham a barraca da beterraba, compram a beterraba, pagam a beterraba, vão embora com a beterraba, chegam em casa com a beterraba e falam, odeio a beterraba! E jogam no livro. É essa pessoa. Ela tem esse trabalho, ela vai, cria o perfil fake, ela te segue, ela bota foto, ela cria um nome, não sei o que, aí você vai dar bloco. Aí ela vai, cria o perfil fake. Mas ela passou o dia todo dela te dando engajamento. Se ela usasse, se ela usasse essa energia pra mudar o negócio, tava rica, pra ajudar uma criança com fome, já tinha zerado a pobreza do mundo. Então quando a pessoa vem e fala, ah, não sei o que, eu imagino, assim, eu imagino a pessoa com a beterraba na mão. Ela foi, ela saiu de casa, ela caminhou até a feira. Ela deu dinheiro, ela comprou a beterraba, levou a beterraba pra casa dela e falou... Ela acolheu, ela amou aquela beterraba, entendeu? É, olha aí, ó. Olha só. Aqui, se a gente ficar falando muito, eles dão um sinal. Vocês tão falando muito, come. Come. Tô falando muito, cala a boca. Aí o pessoal vai vir e falar. Enfia aí, ó. Para de comer no microfone. A gente não escuta. É a ASMR, gente. Mas já que a gente chegou na hora do recreio, então vamos pro BBB? Porque a gente tava falando aqui em off do BBB. E aí, a gente tava falando sobre, porque hoje a gente tá vivendo o momento... Talvez as pessoas que assistem esse vídeo amanhã ou depois já não estejam mais no momento ódio. Hoje nós estamos no momento ódio, Mari. Por que que nós estamos no momento ódio? Porque a Carla Dias é trouxa. Nossa, ela fez o papel de trouxa. Ô, gente, mas sabe o que eu sou... Ela fez um TCC. Ó, eu sou uma pessoa meio terraplanista das ideias no que diz respeito à Big Brother. Eu tenho teorias da conspiração. Eu acho que foi tudo armado esse quarto aí. Porque, gente, ela entrou lá fazendo muito VT. Vocês não acharam, né? É, totalmente, a gente tava aqui. Ela é atriz, né? A gente sabia que ela era VTzera. Porque na cabeça dela, ela pensa... Cara, se eu for escolhida pro quarto branco ou pro quarto do paredão falso, eu vou ter que gerar memes. Eu vou ter que fazer disso um acontecimento. Não, eu acho que... Não, tô zoando. Se fosse pra ele escolher, ele não ia botar a Carla Dias lá. Gente, era muito melhor ter colocado o João. O João ia detonar o prajota depois. Eu acho que o João não ia fazer nada. Você acha? Eu acho. Tinha que ser a Camila. Então, a melhor pessoa pra ir era a Juliette. A Juliette ou o Gil. Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui agora. Camila, Camila seria ótimo também. Que essa talvez seja a minha opinião mais impopular. Esqueçam feminismo, esqueçam política, esqueçam tudo. É a minha opinião mais impopular. Juliette é chata pra caralho. Gente, ela é muito... Ó, o garoto concordou comigo. Ela é muito chata. Ela deve ser leonina. Ela acha que tudo é sobre ela. Ela acha que tudo é sobre ela. É o tempo inteiro. Não, porque você disse aquilo ali. Mas você... Tu tava com raiva de mim, foi? E não sei o quê. E tipo, caramba, gente. Para. Sério. Eu acho ela muito chata. Às vezes ela é insegura. Ela é uma pessoa... Não, às vezes não. Ela é todas as vezes insegura. Ela é uma pessoa do bem. Isso aí é verdade. Se tivesse que escolher alguém pra ganhar ali, eu escolheria ela. Mas ela é chata. Ela vai sair com um milhão e meio chata. Essa é a grande verdade. Ela é cri-cri. Mas ela é a única que olha pro que os outros estão passando e vai lá conversar. Isso é verdade. Olho no olho. Sim, sim. Sem querer ficar falando mal. Mas ela conversa demais também. Eu adorei também da paulada que ela deu no Gil. Que o Gil falou assim... É, você também nem tá mais no meu pódio. Porque o meu pódio não sei o que. Ela fala assim, porque teu pódio é fraco. Meu pódio não é fraco, não. Você ainda tá... Gente, mas ela tem umas respostas. E se você sair do meu pódio, a primeira pessoa que ia saber disso era você. Porque eu ia vir conversar com você. Meu pódio não é fraco assim, não. Você... Nossa, eu fiz assim... Eita, essa doeu. Não, ela é ótima. Ela é boa. Ela fala a verdade. Mas é porque eu acho que ela... Ah, mimimiza demais as coisas. Agora... Agora, o momento da Carla Dias voltando pra casa hoje... Foi broxante pra caramba. Foi sofrido. Foi sofrido. Eu me colhi assim... Na verdade, foi um coito interrompido. Porque tava indo tão bem, né? Tava indo bem. Tava. Tava indo bem. O lance de ser um... Chama dummy? O negócio? É o dummy. É, o lance de ser um dummy veio diretamente de onde? Do Twitter. É um... Dummy é não. E aí ela entrou na casa. A primeira coisa que ela fez... Foi pular no Arthur. Você aceita ficar comigo? Pular, eu ainda perdoava. É. Não, agora. Calma lá. Fala. Pular. O que ela fez? Pular, eu perdoava. Entendeu? Ela ajoelhou. Ajoelhou. Eu vou falar devagar. Elhou. E ela perguntou se ele queria ser parceiro. A, J... Caso ninguém tenha entendido ainda. Ela A, J, O... Cara, bizarro. Ela perguntou se ele queria ser parceiro de vida e de jogo dela. De amor e de jogo até o fim do BBB. De amor e de jogo. E ele responde o quê? Partiu. Que ridículo, velho. A vergonha ali, a fez... Não, é porque eu sei qual é a preocupação dele. A preocupação dele é que ele vai ter que justificar pro Projota que ele não... Porque ele ficou só com a amante. Sim. Aí a mulher voltou pra casa e... Ele vai perguntar pro Projota se ele pode. Caramba, gente. Como é bizarro. Sério. Sim. Então, assim, depois que a Carol Conká saiu, pra mim perdeu a graça. Ah, ficou bem xoxo mesmo. Tá bem morno. A graça da Conká. Aí fizeram o quê? O paredão falso pra dar uma vivada no jogo. Porque é isso que eles fazem. Mas nas outras edições, por exemplo, o paredão falso da Gleice. Foi um sucesso. É. Não sei nem quem é a Gleice. A vencedora do Big Brother 18 ou 19. 18, acho que é. A vencedora do Big Brother 18. Ela pegou os melhores momentos da casa. Viu quem tava sendo falso pra caramba. Muito falso. Viu todo aquele negócio da Patricia Leite, né? Que é aquela que saiu e falou... Quem cava, cova pro leão. Sabe? Cai nelas. Não lembro disso. Você não lembra desse meme? Do quem cava, cova, depois vai cair. Ela saiu falando uma frase sem nexo nenhum. Mas a Gleice... Você lembra da Gleice, pelo menos? Beleza. Ela foi pro paredão falso. Escutou todos os podres. Soube chegar lá que nem uma rainha. Todo mundo trancou quando ela chegou. Porque sabia que ela tinha escutado tudo. E ela foi a vencedora do programa. Então, agora... A Carla perdeu uma puta oportunidade. Porque quando ela chegou... A galera deu uma trancada no cu também. Sim. Quando ela voltou. A Sarah pediu desculpa as 17 vezes. Do nada. Não, e eu... Foi uma desculpa meio assim. Não, é que eu... Queria... Eu tive de desculpa. Sim. Porque eu tô meio aqui... É, caralho. Vai lá. Assume. Sei lá. Ou não fala nada. Todo mundo ficou assim, ó, no quarto. Depois que a Carla voltou. Foi. Todo mundo assim. Ô, mano. Mas o Fiuk. Tadinho. Eu tenho dó dele. Eu tenho dó do Fiuk. Eu acho ele bonzinho. Ele é bonzinho, não é, não? Ou eu tô vendo pouco PPVille? Você tá vendo pouco PPVille. É? É. Por quê? Qual é a treta do Fiuk? Não, porque o Fiuk, ele tem meio um... Como eu vou dizer? Eu me incomodo com ele, porque ele se juntou com uma galera nada a ver e ele ataca... Ele ataca por nada, sabe? Tipo, ele tava querendo atacar a Carla pra tá no hype. Ele tava querendo atacar a Carla pra tá no hype. Aí ele vai e fala... Porque ela chegou pra mim? Olha esse absurdo. Chegou pra mim e perguntou quanto tempo eu levava pra amarrar um cadarço. Ué? Sim, mas o que que tem? O que que tem? Você não tira a salva das pessoas assim? É, Mara. Quanto tempo você demora pra... Se você tá demorando pra fazer um negócio, fala assim... Ele ficou mal com isso. Aí eu virei pra ela e falei... O mesmo que você demora pra se maquiar. Aí eu giro... Boa! Eu falei... Vocês tão loucos? Vocês tão os dois loucos, é isso? O que que tu fez menor assim? Oi? Outra cena ridícula de ontem o Projota e o Arthur pulando e cantando aquela música, você viu? Gente, Vi. Tropa de Elite. Eles tão achando. Tropa de Elite. Os dois finalistas aqui. É. O Sodoro de Rua e o Projota... É, Arthur e o Projota. Vai sair do BBB. Vai sair do BBB. Nossa, parecia muito quinta série quando começou a bater na mesa, sabe? Não, respeita quinta série. Falou. Muito pior. Respeita quinta série aí. Não toque na quinta série. Não, assim... Cara... É muito engraçado, né? Porque você tem uma... Quando você não conhece... Eu não sabia quem era o Projota. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Assim, o nome era Projota, óbvio que eu não tô em outro planeta. Mas assim, eu não... Se eu encontrasse na rua... Eu não sabia quem era. Eu não sabia o que ele fazia. Sabia. Não, eu sabia nome, rapper, ok. Mas tipo, foi na padaria. Sentou na mesa do meu lado e ia almoçar em paz. Porque eu não ia ter perigo de eu fazer um story. É, só quem não deixa almoçar em paz é a Gretchen. Aí eu vou ter que... Eu encontrei a Gretchen no aeroporto uma vez. Fiquei morrendo de vontade de tietar. Mas aí eu fiquei com vergonha. Ah, você tem que tietar, cara. Gretchen é um ícone. Não, ela que me tiete. Homem! Nossa, a Gretchen é maravilhosa. Leônina? Ela é maravilhosa. Ela soube usar um meme pra se reerguer com tudo na carreira, velho. Não que ela precise dizer isso pra se reerguer. É o ícone. Mas sabe, quando você pega essa oportunidade e faz todo o seu sucesso na internet acontecer de novo, ela fez isso. Ela é boa. Queremos Gretchen no Vênus. Ela é boa. E memes, ela é rainha dos memes. Ela é. Eu não lembro dela na Fazenda. Você assistiu? Não. Eu não assisti, cara. Eu nunca vi a Fazenda. Nunca vi. Nunca vi. Sei que no último teve a Jojo Tadinho porque era só o que o Twitter falava, né? Eu sempre vi fragmentos também da Fazenda. Mas eu não faço ideia do que rolava. Mas são memes muito bons. É. Todos os memes da Nicole e Bolls. Agora, a impressão que eu tenho vendo... Qual é o meme da Nicole e Bolls? Eu não lembro. Todos? De figurinha? Procura Nicole e Bolls? Sério? Ela tem vários. Gente, eu já recebi tanta figurinha da Nicole e Bolls. Eu não sabia. É da Fazenda. É da Fazenda. Eu tô da errada no rolê. Não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? A impressão que eu tenho é que na Fazenda... Eu não sei como é que funciona porque eu nunca vi. O negócio é mais vida louca, né? Do que no Big Brother. No Big Brother tem muita regrinha, muita coisa, né? Bom mesmo de férias com ex, né? Que só sai se você bater em alguém. Olha lá. Você gosta desse tipo de reality? Eu não curto muito também, não. Eu não piro nesses realities de... Não, de férias com ex. Agora que eu lembrei. Eu acho que eu vi alguns episódios já na internet. O que você tava fazendo nessa cara, Cris? Eu tava só ouvindo a conversa. Aí vocês falando... Eu não gosto. Não gosto desse tipo de reality. Aí eu olhei lá a minha filha falando... Não, imagina. Eu de jeito nenhum. Você assiste, né? Nunca. A gente fazia maratona. Temporada 1. Todo mundo. A gente conhecia os ex do ex. A ex que voltou. Daí tem uma menina lá que vai na temporada 1, 2, 3, 4, 5. Que ela sempre tem ex sobrando. Eu nunca vi. Ela sempre tem ex. Ela sempre volta. Sim. Agora, uma coisa que a Anny Freitas, a humorista, fala... Ela fala assim... Gente, quem tem aqueles ex? É verdade. Por que não tá namorando ainda? Vai junto. Não. Você botar eu lá no programa e falar os ex. Eu vou mostrar uma vergonha. Sim. Não, eles só selecionam quem tem ex da hora, entendeu? É, cara. Não, eu acho... A cena... Nunca tinha pensado sobre isso. A cena do ex chegando pra mim, eu acho cinematográfica. Porque você tá no de férias com o ex. Você senta lá. E aí, você faz... Olha, todo mundo começa... Meu ex. E são pessoas que você indicou. Sim, sim. Você tá no de férias com o ex. Quem tá saindo é o seu ex. Que você indicou. Porque a pessoa indica. Sim, não tem surpresa. Ah, é? Você já indica? Sim, com certeza. Quando você faz o cadastro... Tipo assim, quem são os seus ex? Por quê? E se você entra no programa e nenhum topa participar? Não tá sabendo. Não. É, tá... Não, não, não. É pelo óbvio. Nem tô sabendo nada de bastidor. Mas assim, é pelo óbvio. Vai, beleza. A gente namorou. Aí eu vou e me inscrevo pra participar. Namorei essas duas. Aí eles vão lá e ligam pra uma. Não. Ligam pra outra. Não. É. E aí eu fico fazendo o que lá? Então, existe um contato prévio. A pessoa fala... O ex tem que topar também. Claro, claro. Tô pensando aqui agora. E a instrução vai ser o quê? Ninguém pega ninguém, hein? Não teria nenhum ex meu pra entrar num programa desse. Combina assim. Vamos terminar. Vamos terminar só pra ir pra diferentes com o ex. Vamos ganhar esse bagulho. E sair e viajar. E já tem outro. Já tem outro. E aí, de repente, rola um negócio lá. O cara pega outro. E aí... Que é o que já noito acontece. Aí é barraco atrás de barraco. E já tem outro que é power couple, né? Que já é outra pegada, né? Não sei como é que funciona. Aí é o casal. Que participou. Ah, é o casal. É o casal. Já junto. E eles fazem o quê? Provas de casal. Uhum. Ah, que legal. Acho que é um reality, só que seja alguém dupla. Eu não assisti, mas eu queria que seja isso. É, pelo power couple. Quem que tava de casal nesse? O Lucas Salles. Não, não, não. Que tinha um casal que a menina não conseguia acertar nada que o cara falava. E ele, oh vida. Oh vida. Ah, caralho. Eu queria lembrar. Não foi nem Callie Balls, não? Veja aí pra mim, má. Pesquisa pra mim. Nossa, nem Callie Balls já participou de quantos anos? É, exato. Ela era do pânico. Depois foi pra fazer. Porque eu lembro que tinha essa cena que os dois estavam ali num jogo e eles ficavam tentando, tentando, tentando e não conseguiam... Ouvida. Ouvida. Qual é o meu sobrenome? A pessoa... Que ano eu nasci? É, oh vida. Pô, oh vida. Oh vida. Não sei. O mais legal é que vai diminuindo a animação, sabe? Porque tipo assim, eram cinco perguntas. Não sei. Mas tipo, na primeira que não vai, não, não, tudo bem, tamo junto, tamo junto, tamo junto, vamos, isso aqui. Aí na segunda já é... Não, não, mas beleza, 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 isso aqui. Na terceira já é oh vida. Oh vida. Oh vida. Pô, caramba, você ferrou a dupla, cara. O reality bom é no limite, gente. No limite. Esse que vai voltar, né? Vai voltar. Vai voltar. Eles tão procurando até ex-BBB pra participar. Eu acho que tem que ser o prior. melhor pra participar do meu limite. Caramba, o prior. Porque o cara é competitivo até o sangue dos olhos. O prior foi da edição passada. Ah, então, da edição passada eu vi por causa dele também, já no final, assim, eu comecei a assistir. O da edição passada foi a história muito louca. Me prendeu do início ao fim o BBB da edição passada. Esse já me desprendeu um pouquinho. O do ano passado foi que teve aquela Marcela que despirocou por causa do Caipinha. Do tonto do Daniel. Aquela Marcela perdeu o prêmio. Ela perdeu. Ela era a favorita. Como perderam o prêmio? Ela ia ganhar. Eu tenho certeza que ela ia ganhar. Ela ia. Ela ia porque tava a casa inteira contra ela. Ela tentando provar as coisas e todo mundo, não, 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 não. Aí me chega o cara de fora, fala, ela tá certa. Todo mundo é. Beleza. Aí eles começam a ficar. Aí o cara é um banana. Bobão. Só fazia merda, só perdia coisa, só cagava tudo. Esse ano não teve casa de vidro, não? Nesse? Nesse, não. Não teve. Olha. Acho que, será que é por causa da pandemia? Não fazia sentido as pessoas tão podendo se aglomerar. É, vão se aglomerar em volta da casa de vidro. É verdade, é por causa disso. Mas não teve nenhuma galera que chegou depois? Não. Não. E falaram que ia ter. Eu acreditei por um momento. Mas na casa de vidro, eu lembro que levaram Dália, tipo, Cartolina, com a história inteira da Marcela escrita pro Daniel ler. Sim. Não só pra ele. Na verdade fizeram isso pra todos, do tipo assim, olha, vocês vão entrar lá, tá acontecendo isso, 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 aconteceu outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Talvez seja por isso que eles não fizeram também, né? Pode ser. Não, mas eles querem que entre informação. É, né? Eles querem, senão eles não faziam uma casa de vidro num shopping. Não, a psicóloga do Big Brother é um boninho, né? É. Ele quer que entre informação pra causar discórdia, entendeu? É, com certeza. Mas eu lembro que teve até pedido lá do boyzinho da Manu, foi lá pedir ela em namoro. É o Daniel que teve que contar tudo. Ele foi pra aceitar. Pra aceitar a verdade, que ela pediu ele em namoro. Ela pediu. E ele contou isso pra ela, pra Manu? Contou. Gente, eu não vi essas partes. Ele e a Ivy contaram tudo, os caras lembraram de tudo e chegaram com a fofoca quente. Ah, a Ivy, aquela que chamavam ela de Chernobyl, né? Sim. Eu achava, eu gostava dela, no final, assim. A Ivy é aquela que supostamente, somente votava no Babu. Ela só votava no Babu? Só. Eu gostava da Fly. Gostava não, gosto ainda da Fly. Não sei quem é a Fly. A Fly era a menina que ela ficava, ela não ficava... Top rosa, pra sempre. Ah, eu já lembrei. Com a mecha rosa no cabelo. Que canta, muito bem. Canta bem pra caramba. Caralho. Muito bem. Eu achava a Ivy engraçada quando ela se juntou com aquela Mari. Muito. A Mari foi o melhor entretenimento. A Mari era surda, né? Sim. Ela ouvia tudo errado, né? Era engraçado. O que é isso, Ai, eu rio? O que é isso, Ai, eu rio? Mai, horrível. Ai, eu rio. Nossa, a Mari é maravilhosa também. É outra maravilhosa. Porque era natural. Cara, era demais. Você vê que ela realmente é meio surda. A menina cantando uma música da Anitta lá. Aí a Mari, quem que canta essa música? Daí a menina, a Anitta. Então deixa ela cantar. Quando a Ivy falou que era muito inteligente. Foi a Ivy que falou que era muito inteligente? Eu que eu sou muito inteligente também. Eu sou muito inteligente. E o que você tá rindo, Mariana? Não, nada. Não, é que eu jamais falaria, sim, de mim, né? Que eu sou muito inteligente. Não, mas você é. Você é muito inteligente. Ela é demais, cara. Esse eu lembro desse porque finalizou no TikTok, né? Ela não conseguia disfarçar o sorriso. Muito bom. Não, esse viralizou mesmo. Elas eram engraçadas, as duas. Sim. Quem ganhou o último Big Brother? Eu não lembro. Foi a Thelminha. Thelminha. Ah, Thelminha que era médica. Mas a saída mais bonita desse BBB foi a da Fly. Foi a saída mais bonita. Porque, assim, tinha as tretas. Tinha as tretas, né? E aí a galera chegou no momento que tava, assim. E aí, quando a Fly sai... Tipo, deu, Fly, você tá eliminada. Beleza. Ela foi de um por um, abraçou, falou pra todo mundo. Falou assim, olha, isso aqui é só um jogo. Eu quero encontrar todo mundo lá fora. Pra mim, morre aqui. Porque ela não tinha, de fato, brigado, assim, com ninguém. Tinha tido tretinha, mas... Tretinhas. Mas ela... E aí ela foi de um por um. Tanto é que quando aconteceu esse momento, a galera que tava anti-Fly, Twitter e tal, falou assim... Nossa, se ela tivesse sido isso o programa todo, ela não teria saído. Não teria saído. Porque... Falei assim, mas ela não teria jogado, né? Ela tava jogadora pra caralho. A hora que acabou o jogo... Gente, olha, acabou o jogo. Tá bom? Sim. Morre aqui, tô saindo. Lá fora a gente se encontra todo mundo. Pra miserou. Quem vocês acham que vai ganhar esse? Juliette, né? Juliette. É, Juliette. Ou... Eu ia falar que a Carla Dias tem... Ia ter muita chance, dependendo da... Da... Participação dela no paredão falso. Mas ela não desempenhou. Não, ela já jogou fora. Jogou fora porque voltou com o Arthur. É isso. A gente tinha um pódio pré-estabelecido. Que era Juliette, Gil e Sara. Sim, todos nós. Numa ordem qualquer, mas todo mundo tinha esse... O G3. Cara, eu cheguei a twittar. Sara é o Brasil no Libertadores. Quando ela indicou a Carol Conká. E quando eles fizeram aqui o trio, a gente... É isso. É isso. É isso. Então, assim, independente da ordem... Que decepção. Na última vez que eu não decepcionei assim... Nem lembro. Independente da ordem que cada um acreditava, era esse pódio. Aí, tombaram os dois. Aí, a Juliette tá no pódio sozinha agora. Camila tá correndo por fora. Eu gosto de Camila. Camila tá aqui com o cavalinho dela. Ainda não alcançou os outros, mas tá... Mas tá ali, ó. Toda hora. Tá subindo na posição. Você viu o que a Camila falou pra Carla hoje? O quê? Quando a Carla falou... Ela falou assim, o que você viu do Arthur? Aí a Carla falou... Ah, não. Eu vi que ele é do bem e tal. Você tem certeza? Ela falou... Você tem certeza? Não. A Camila tá tendo uma boa visão de jogo. E ela falou pra menina lá. Da Thaís. Pra Thaís. Do Fiuk. Ela falando assim... Ai, você para. Você tira essa bandana. Você tira esse negócio aí. Que você já tá ficando ridículo já. Você não vai ficar passando vergonha, não. A Camila falou. Ela falou... É, porque você beijou ele de novo ao mês. Você só vai ficar falando de Fiuk, Fiuk, Fiuk. Ele nem vai ficar com você. Ela... Eu sei. Então, para de criar a expectativa. Ela... Já criei. Quer dizer, não criei. Então, a Camila teve a capacidade de avisar a Thaís. Mas a Camila é boa. As tretas dela com a Karol Conká foram ótimas. Ela foi uma das únicas que teve coragem. Foi a única, né? Que teve coragem de peitar a Karol lá dentro. Foi, verdade. Aqui é a Camila. Sou Camila de Lucas. Não me importa se você é Karol Conká, não. Você tem aqui... Você quer brava? Tem outra brava aqui dentro. É, cara. Ela é boa. Ela é boa. Às vezes ela acorda, assim, né? É, às vezes ela... E vira a Camila do Twitter. Quem não acorda é a boca, né? É, mas... Até agora não... Me fala uma coisa da Poca no jogo. Poucas ideias. Ela dormiu. Não tirou o cílio. É isso. É isso. A participação da Poca, pra mim, no BBB, não... Ela dormiu e dormiu. E perguntou o que era basculho. É. Ela tentou emplacar essa treta. Ela tentou emplacar. Nossa, que treta feia, gente. Ela tentou fazer um VT. E o Gilberto, eu tô indignada. E ele que pegou o protagonismo da treta. Gente, o Gilberto com raiva é muito legal. Tem que deixar ele com raiva mais vezes. Ele gera... Tá vendo? Tem que incitar o ódio. Ele gera entretenimento. Ele gera entretenimento. Ele é muito bom. Ele... Então, eu tô indignado. As treta deles... Fizeram um rock. Você ouviu o rock do Gil? Do Tô Indignado? Cara, será que eu consigo achar aqui? Dá tempo, Vitão? Como é que nós estamos aí? Posso? Tá tudo bem? Vocês estão... Tô esperando o vivo aí, galera. Tá tudo bem? Agora eu vou me perguntar ao vivo pra nossa convidada. Você gostaria de estar falando sobre Big Brother aqui com a gente? Eu estou amando. Ou você tá sendo obrigada? Eu tô sendo oprimida. Eu estou adorando. Você tá colocando o assunto na mesa. Exatamente. Eu tô tendo que ser submissa aos desejos de vocês aqui. Vou tentar colocar aqui. Vou tentar colocar. Acabou. Pode voltar. A pessoa fala aqui. Eu me salto. Eu tô indignado. Eu tô indignado. Eu tô indignado. Eu tô indignado. Não aguento mais. Chega. Me volta no paredão. Eu quero sair. Chega. Chega. Meu Deus. Me vira daqui. Todo mundo. Me volta. Eu vou pro paredão. Eu vou sair. Acabou. 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 Rock'n'roll. Gilberto. Alguém tem que deixar ele bravo. Gênio. Não é maravilhoso. Ele gutural. Acabou. Chega. Pode voltar. Quem canta pra caramba é a Juliette. Ela tem uma voz muito bonita, né? Vocês viram ontem na festa do Projota cantando com violão. Assistam esse vídeo do Projota tocando violão e cantando na festa de ontem. E a Viih Tube assim, ó. Aí vem a Camila de Lucas assim, ó. A Viih Tube rebolando, fazendo cara de quem tá pensando nos boletos. É ótimo. Vocês já viram esse vídeo? Sim, ela rebola na maior energia, só que a cara tá, tipo, sofrida, não é? A Viih Tube? Sim, ela fazendo quadradinho assim com a cara de... Eu avisei que essa menina ia envergonhar a Sorocaba em Rede Nacional. Eu avisei lá no comecinho, quando entrou. Falei, vim, Sorocaba vai passar vergonha em Rede Nacional. Acabou com a reputação de Sorocaba. Acabou. É, e não teve prova de resistência por mais de 24 horas. Não, não teve. Não falaram assim. Não, prova de resistência dormindo lá da Viih Tube, né, irmã? Por quê? O... Não, quem foi que postou... Quem tá fazendo prova de resistência é o cabelo dela, que não vê água há uma semana. Nossa. Postaram no Twitter, não lembro quem foi que postou no Twitter assim. É... Quando o cara fala pra Viih Tube, vamos lá em casa tomar um banho, não é nem um chaveca, é só uma dica mesmo. É só uma dica. E postaram assim também. É um assúbio. É só... Eita, vamos lá em casa tomar um banho, que na sua casa não deve estar dando, né, amiga? Postaram assim também. Quando ela toma banho, o cream cheese que fica lá embaixo, vira queijo derretido. Nossa senhora. Gente. Meu Deus. É isso, Brasil. Não, é isso, Brasil. Terminamos com o cream cheese da Viih Tube. Encerramos com o cream cheese da Viih Tube e vamos comer agora uma esferra de queijo. Só pra... Ah, não. Ah, não. Ah, Crispaiva. Não, não, não vou, não. Derretidinho. Derretidinho. Não, pelo amor de Deus. As meninas que entram no Big Brother, elas, será que estão tomando pílula ou alguma coisa pra não menstruar? Elas tomam. É? Não, se elas quiserem tomar, elas tomam. Se não quiserem tomar, elas usam absorvendo. Eu acho, né? Tô chutando aqui. Porque eu penso, e prova de resistência, velho? Imagina se uma delas tá... Ih... Umas coisas assim. Eu nunca vejo nenhuma, tipo, ficar... Vazou. É. Nenhuma mal por isso. Será que todas elas... Teve uma que fez xixi, né? Você lembra? Teve. Que ela fez xixi levar uma broncona. Sim. Foi a... A Ivy, não? Foi? Não lembro agora. Quem? Não, foi a Gabi. Gabi Martins. Verdade, a Gabi Martins. Olha, mijona. Mijona. Maria mijona. Agora, saindo um pouquinho do assunto reality, como é que é você fora... Eu vou fazer xixi. É mesmo? Bom... Obrigada pelo aviso. Saiu do assunto reality? Obrigada pelo aviso, amiga. A gente precisava muito saber disso. Como que é? Depois do queijinho, nada mais é pior. Vai lá ver se tá o queijinho. Como é que é a Mariana Brito, fora do seu trabalho, fora dos seus estudos... Do mesmo jeito. Amigos, você discute pautas, você fala, gente, eu não quero falar sobre nada disso. Não me pergunta nada. Para de querer militar, para de querer me questionar sobre isso. Como é que você é no seu âmbito social? Olha, meus amigos todos, eles são bem... Não são engajados, mas boa parte também tá ali no Instagram fazendo conteúdo. Então, é um pessoal que tá no mesmo barco que eu. Então, quando a gente sai, muitas vezes rola. Tem um casal de amigos que é muito próximo e que eles não são, assim... Não são web celebres. Eles estão trabalhando em outras coisas, enfim. Mas sempre rola uma conversa e... Enfim, a gente bebe, enche a cara e conversa besteira e fala sobre tudo. Fala mal do Brasil. Fala mal do Brasil, não. Fala mal do Brasil. E é isso. Mas, assim, eu acho que eu sou a mesma pessoa. Porque, assim, o trabalho que eu faço no Instagram... Eu também mostro muito da minha vida pessoal. Tem as duas coisas, né? Eu falo sobre política, eu faço comentários. Mas eu também falo muito sobre a minha vida pessoal. Muito assim, né? As pessoas veem a minha vida pessoal, mas eu falo o que eu acho que dá pra falar. Tem um certo limite. Que eu não ultrapasso esse limite. E que, se sem dar espaço, as pessoas já se metem onde não são chamadas... Imaginem dando, né? Verdade. Tem algum âmbito, assim, da sua vida que você prefere não expor? Ou expor menos? Eu exponho menos, assim. Meu casamento. Enfim. Sua família, né? Minha família. Até porque minha família nem mora aqui, né? Minha família toda mora em Recife. Então, o pessoal vê pouco. A minha família. Vida financeira. Minha vida financeira. Muito embora as pessoas perguntem muito, assim. Já teve gente que perguntou quanto era que vinha a fatura do meu cartão de crédito. É legal de saber. Quanto é? Eu perguntei, você vai pagar? Quanto é a sua fatura do cartão de crédito? Se você fosse, me avisa, que eu mando agora. Faz um pix. Pois é. Faz um pix pra mim. Faz um pix. Mas você expõe muito a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher. Eu exponho, assim. A Margaret Thatcher é minha dog. Meu dog em inglês. É sua ídola? É. Eu sou a ídola dela, no caso. É isso. Mamãe. Mamãe. Eu sou oficialmente mãe de pet. Assim, eu me tornei quem eu mais temia. Então, você adorou que o Wig te recepcionou aqui. Eu gostei do Wig por isso, porque ele é primo da Margaret, né? Que fofinho. Que ele é francês. É, em alguma linhagem aí. Vamos botar aí. O canal da mancha ali, né? Se encontra. Desculpa. O Wig por dog inglês com o Wig por dog francês. Sim. Mas a Margaret é a moda da minha vida hoje. Amanhã pode não estar zoando. Mas é porque eu me tornei mãe de pet, cara. Achei que isso nunca ia acontecer. Eu virei mãe de pet. Leva pra passear. Leva pra passear. Dorme na cama. Fala com voz de bebê. Falo com voz de bebê. Você não conheceu ela ainda, né, Cris? Não, eu acompanhei pelos stories, né? Você tem que conhecer ela. Ela é muito figurante. Eu lembro quando ela chegou, que você fez a surpresa pro Bruno. Que ele ficou com uma cara de, o que que tá acontecendo, Mariana? Ó, a Margaret Thatcher tá aí na porta. Ele, quê? É, o sonho da vida dele era ter um bulldog inglês. Mas ele falava, ah, só quando eu tiver velho, com 70. Eu falei, bom, querido, velho você já tá, né? Só pra avisar. Então, vou providenciar um bulldog inglês. Aí, sem ele saber, eu fui lá e peguei. Cheguei em casa com ela desse tamanhinho. Sem ele saber, ele achou que eu tinha ido almoçar com uma amiga. Aí, eu toquei a campainha de casa. E quando ele abriu, ele falou, não. E aí, estamos com a Margaret até hoje. E o que mais que vocês fazem nas horas vagas? Tirando indecências, tá? A gente come, dorme, bebe vinho. Come muito bem. Come muito bem. Come bem. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto de fazer comidas. Gosto de receber amigos. Inclusive, você tá na hora da minha casa. Já passou. Já passou, já. Isso, essa é a minha vida. Filmes, séries, esse tipo de coisa. Cara, eu tô assistindo uma série agora. Inclusive, recomendar aí pra quem tem assistindo. Talvez não vai ser novidade pra ninguém. Porque é uma série que já é antiga, pelo que eu descobri. Mas que é maravilhosa. This is Us. Vocês já viram? Não vi ainda, mas muita gente já falou também. Qual que é o babado? Então, é uma série que conta dramas familiares, né? De uma família. E mostra todo o dilema que existe. As relações entre irmãos. A relação com os pais. Um deles é adotado. E aí, a série vira em torno disso. É muito legal, assim. Porque, às vezes, é bom você fugir um pouquinho dessa coisa. Ou muito ficção. Ou muito, né? E é tipo drama mesmo. É tipo uma novela de Manuel Carlos. Só que muito boa, entendeu? Nossa, vou procurar pra assistir. Muito boa. Assiste. Porque tem uma que é nessa mesma linhagem, só que chama The Fosters. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um casal de duas mulheres. E elas adotam todos os filhos. Só uma delas que tem um filho que é biológico. O resto, elas adotam tudo. E aí, chegam duas crianças novas na casa. Que é a Kelly e o Jude, se eu não me engano. E aí, eles começam a causar um certo atrito. Porque dão alguns problemas e tudo mais. E aí, a série gira em torno disso. Meu, é muito, muito boa. É que eu ia dar spoiler, mas... Cara, acontecem coisas, assim... Sério? Pesadas, reais. Eu não sou muito de série, assim. Eu nunca vi muitas séries. A minha série favorita é Game of Thrones, da vida. Eu sou apaixonada por Game of Thrones. E fora Game of Thrones, eu vi... Sei lá. Fiquei tendo a lembrar o que eu assisti. Porque eu não vi muita coisa. É Friends, óbvio. Eu não sei qual é a minha série preferida. Não consigo ideia. Ela, antes de começar o Vênus. Ai, Friends, tudo de bom. É, eu nem falei de Friends. Porque Friends, pra mim, já é, tipo... É tão Friends... Mas você assistia Friends seguido, assim? Ou episódios... Não, assistia seguido. Já vi Friends umas dez vezes. Aí, às vezes, eu tô fazendo nada. Eu coloco um episódio aleatório e fico lá... Rindo sozinha. É maravilhoso. É muito bom. Mas assisti The Handman's Tale, que é uma série muito boa. Já ouvi falar também. Que é bem legal o conto da Aya. Quero dizer que seu marido tá assistindo. Marcou a gente aqui, ó. Parece que eu mando um beijo. Não, tá. Manda um beijo ao vivo que ele tá... Amor. I love you. Hoje tem. Cream cheese. Zoera. Tomara que ele... Tomara que ele não tenha... What? Tomara que ele não tenha ouvido aquela parte que a gente falou mal... Mentira. Não fala mal. Eu jamais falaria mal de você, meu amor. Não sou isso. Não tem nem o que falar. Mano, fofinho. O Bruno é muito querido, né? O Bruno é muito querido. Ele é muito. Muito mesmo. Seu parceirão de vida. Ele é... Ele é de fato um lorde. Ele é um lorde. Muito. Não sei o que ele... Onde ele tava com a cabeça, né? Quando ele resolveu casar comigo. Ah, mas é porque é a balança, né? Ele é a balança, né? É a balança. É. Você é toda pra cima, alegre, energia, tal. Então, acho que... Doida, desequilibrada. É. Impaciente. Mas é bom. Pode falar, Cris. Você dá cor à vida dele. Então, mas assim, ó. Se você cata um outro doido, vai os dois... Não, se mata. Se mata. Acabou no cemitério, na delegacia. Se ele... Se ele pega alguém mais tranquilão que nem ele, fica entediado. Então, aí equilibra. Ele te segura um pouquinho, você bota fogo ali um pouquinho e aí dá essa... Mas é isso mesmo. Essa liga boa. Eu sou uma pessoa muito rápida fazendo as coisas. E o Bruno, ele é absurdamente lento. Então, assim, me irrita profundamente ao exercício de paciência todos os dias. Só que, ao mesmo tempo, quando, tipo assim, tem coisa que precisa que... Que seja com calma. Que a gente faça com calma. Se fossem os dois loucos, não ia resolver. Se fossem os dois lentos, quando a situação exigisse que a gente fosse mais ágil, também não ia resolver. Então, assim, é bom porque um puxa o outro ali pro negócio. É equilíbrio. A gente se completa, né, meu amor? Carne e unha. Anota essa pro próximo karaokê. Vamos. Ah, tem que abrir, né? É. Não, é só assim que der a gente vai esperar. Que ódio dessa pandemia. A gente faz um karaokê. A Yassi também tá doida pra ir no karaokê com nós. A gente vai fazer. Vamos cantar uma perla primeiro, depois a gente mete o Fabio Júnior. Nossa, Cris, esse vídeo... Gente, não peçam esse vídeo, que eu nunca vou publicar. Tem que ter... Eu nunca vou publicar esse vídeo. No karaokê tem que ter evidências, tem que ter evanescência. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Tem que ter... Bring me up inside. Break me up. Alguém faz... Break me up. Tem o back and forth. Não, tem que ter Maimor. Então, você vai cantar evanescência. Tem que ter Maimor. Bring me to life. Bring me to life. Que isso? Eu já tô fazendo... Já se empolgou pra caramba. Falou de música e... Ah, e evanescência é muito minha adolescência, gente. Nightwish, evanescência. Nossa. Nossa, então, cara. Os clipes que passavam na MTV, no Mix TV. Nossa, diz que MTV... Às 5 da tarde começava. Sim. Ai, como que saudade dessa época. Então, tem que ter no karaokê. Tem que ter um... Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna... Que livro de Crazy Frog? Lembrei agora do nada. Crazy Frog. O sapinho. Você não lembra aquilo? Caramba. Tem, tem. É esse? Sim. Crazy Frog. Lembrei agora do... Tem, tem. Tem, 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 tem. Muito bom. Cara, diz que MTV era... Era tudo. Marcou a minha adolescência. Essas são as músicas da sua adolescência. São algumas. Eu tive uma fase metaleiríssima na minha adolescência. Não consigo imaginar. Nossa, andava de ao estaco no alto, meia preta. É, certeza, olha. Dá pra imaginar sim. Dá pra imaginar super, né? Dá pra caramba fazer o delineado bem marcado. Só, nossa, era eu. Uma lagriminha. É, depois eu... Eu nunca fui emo, tá? E esse desgosto eu nunca dei pros meus pais. Vocês já foram emo? Não. Eu sempre gostei de bandas, por exemplo, como Simple Plan, Green Day, que eu não sei... Acho que é considerado emo, né? É. É Simple Plan, Green Day, My Chemical Romance, Fall Out Boys, essa galera aí. Eu não tive tempo. Eu nem tava vendo esse vídeo da MTV, tava com um filho na barriga já. Pois é, né? A gente aproveitou o negócio aí. Vou botar menino no mundo, olha só, tá ali, ó. Olha aí. Já tá grande, enorme. Tá até falando. As músicas da minha adolescência tão ali todinha, ó. Já pede até esfirra. Já pede aquilo ali, meu amor. Uma ótima secretária. É verdade. E o bom é que trabalha filantrópico, que não recebe um ano. Ainda, né, Mari? É um ano. Ela sabe que tudo volta pra ela. Tudo volta pra ela. Na verdade, ela recebe muito mais do que se eu pagasse um salário. Exatamente. Mas olha... Infinitamente mais. Eu não tenho dúvidas. Olha, pensando bem agora, eu acho que eu vou com essa história de salário aí. Eu acho que tá valendo a pena. Faz um menor aprendiz. Um menor aprendiz. Pensando bem agora, Yas, fazendo uma conta rápida aqui na minha cabeça, eu acho que tá valendo a pena. Porque ela tá aproveitando mais que um salário, né? Nossa. Só esses dentes novos aí já custou uma faculdade inteira. Só as experiências que a Cris proporciona pra ela. Encontros com artistas que ela nunca pensou que teria. É. Isso ela não liga, sabia? É porque ela nasceu já... Mari, como assim você não liga? Ela liga zero. Ela nasceu de cara com os famosos... Zero. Que o quê? Zero. Ela não liga. Ela vislumbre alguma coisa? Ah, fulano de tal mandou... Hoje, quem mandou um abraço pra você? O Mansfield mandou uma mensagem pra mim, né? No final do áudio. Ai, manda um beijo pra amar. Ela não... Ela não... Ah, então beleza. Os convidados que ela tá pedindo pro Vênus também não vamos trazer pra ver. Não traga não. O Ligatão também não vai chorar. É, então tá bom. Precisa. Ela gosta... Ela tem uma mania de gostar de gente desconhecida até a pessoa ficar conhecida. Virou hype, ela perde o gosto. Mari, que isso, Mari. Chocada. É. Tá louco. Chocada, Mari. Tô decepcionada. Às vezes eu falo pra ela assim, você conhece fulano? Ela fala assim, ah, é um daqueles casos de que eu gostava até ficar famoso. Você não gosta de gente que vira hype? Cansa. Olha. Satura, né? Cansa. Tá vendo? Cansa. Poxa, Mari. Ela é muito idosa pra própria idade. É, ela é uma pessoa com a idade. À frente de seu tempo. À frente de seu tempo, exatamente. Má pra frente, Anabela. A gente vai encerrar agora porque as pessoas precisam assistir Anabela. Precisa. É, assista. Por favor, gente. Vão agora. Acabando? Acabou aqui? Tchau. Vai lá assistir Anabela. Mas antes, você que tá aí assistindo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. E segue a gente nas redes sociais. A gente tá lá com o perfil do Vênus. Você pode seguir o Vênus no Instagram, no Twitter, tudo mais. E segue a gente também nos nossos Instagrams que a gente é mó legal. Cris Paiva e a Zia Cine. E o da nossa maravilhosa convidada. Mariana Brito. Ela conseguiu esse username. Assim, sem underline, sem ponto. Sem underline, sem ponto, sem arroba, sem nada. Sem arroba não. Arroba tem, né? Tem que ter. Na frente. E vejam os destaques da Mariana. Por favor, se chegar lá e não olhar, já pode ir embora. Exato. Assistam, filtrem, pesquisem, vão atrás, entrem no clube de leitura dela. Isso. Entrem no clube de leitura. E depois dêem o feedback lá no direct dela, porque ela gosta de saber. Que a meta agora é 10 mil alunos no clube de leitura pra 2022. Será? Aí você vai levar a gente pra Europa. Ao todo já tem isso. Agora, numa turma só, é impossível. Você que vai pagar as filhas. Não tem como. Parabéns. Eu preciso atender as pessoas e 10 mil é muita gente. É. Tenho que limitar. É, não, tá certo. Imagina você ser professora numa sala com 10 mil alunos. Nossa. Entendeu? Meu Deus do céu. Pode se matar agora ou tem que esperar acabar o programa? Não é uma coisa bizarra a quantidade de pessoas que acompanham nossas redes sociais? É. Eu às vezes acordo e fico, meu Deus, o quê? É muito, né? É muito bizarro. É muito bizarro. Você não tem noção. Era muito legal, só que é muito fora da realidade. Você não tem noção. Se você imaginar, colocar todas essas pessoas aqui na sua frente, tipo assim, era o Maracanã. Muito mais do que o Maracanã. É muita gente. Aquela pessoa que acompanhou 15 segundos do seu dia, olha quantas milhares responderam. É. Não é muito louco? É. É muito louco. Muito obrigada por isso, gente. Continua com a gente. Tchau. É, não, porque precisa liberar a Mari pra comer, que ela tá aqui quase morrendo. Sim, é verdade. E pra voltar pra casa, que eu nem abri aqui o que o Bruno mandou, deve ser um libera minha mulher. Pra mim. Libera a mulher pra mim. Pra você. Não é pra vocês não. Vamos com calma. Exatamente. Gente, um beijo e até mais. Fui. E aí, um beijo e até mais. E aí, um beijo e até mais. E aí, um beijo e até mais. Obrigado.